Obrigado. 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 Bom, na qualidade de um dos autores do requerimento, juntamente com o deputado Fred Costa, passo a terceira minhas considerações iniciais a respeito do assunto. E agradeço muito a presença de todos, em especial ao presidente da Codemig, doutor Marco Antônio, que veio aqui para envolver os nossos anseios, o que pensa, o que os deputados pensam, o que a Comissão de Desenvolvimento Econômico pensa sobre o assunto. A assessoria aqui está me lembrando que essa reunião vai estar depois disponível no YouTube, alguém quiser acessar. Bom, presidente Marco Antônio, recentemente nós tivemos aqui uma audiência sobre as questões das águas, que hoje a Codemig é a responsável pelas águas. E eu me posicionei naquela reunião, que realmente o Estado, a Codemig, ela não tem que vender água, ela nem tem condições de vender água, ela tem que negociar com o supermercado, ela tem que... isso não seria papel do Estado. O Estado não tem competência, no bom sentido, e não é a sua atribuição. Da mesma forma, eu defendo que a Codemig, que o Estado de Minas Gerais, que o líder do governo do Valorão, eu defendo que a Codemig insista na privatização, numa PPP desses espaços. Minas Gerais, Belo Horizonte, hoje tem tudo para ser um grande cena de eventos. Está aqui o Paulinho Boechat, meu amigo, de longa data. Nós temos hoje uma rede hoteleira que é modelo, uma rede hoteleira hoje que está subutilizada. Com isso, nós conseguimos oferecer uma diária mais barata para um evento que vai acontecer em São Paulo ou Rio de Janeiro, porque nós temos uma oferta maior de hotéis. Nós temos um aeroporto de primeiro mundo, que é o administrado hoje pelo BH Aeroporto. Nós temos atrações turísticas próximas da capital, como Ouro Preto, como Iotim e tantas outras, que também é um motivo de atração para que o evento seja realizado aqui. O que vai acontecer se Belo Horizonte não aproveitar hoje essa vocação de cidade e turismo de evento? E é aí que entra o Expo Minas e o Minas Centro. Os hotéis vão acabar, muitos deles estão sendo fechados, os hotéis vão acabar sendo, ter outras destinações e nós vamos perder esse momento que é de crise, mas aquele velho ditado do limão se faz uma limonada, peitar com essa situação da rede hoteleira. Então, a gente insiste, e aí nós vamos ouvir a palavra do presidente, do nosso secretário de turismo, viu Ricardo, cadê? Eu acho que você também tem um papel importante, Ricardo é deputado, nosso colega. Então, nós temos o bolo, temos todos os ingredientes, temos o hotel, temos o aeroporto, temos as atrações, está faltando o fermento do bolo. E o fermento que vai fazer esse bolo crescer é o Estado. E o que o Estado tem são os espaços de eventos. No Rio de Janeiro, na primeira licitação do Rio Centro, a proposta era de 50 milhões, deu deserto. Depois, se houve uma segunda, uma empresa francesa assumiu lá, GL Eventes, que assumiu a administração do Rio Centro. Porque, se você administrar esses espaços de eventos, você tem que, e a Érica sabe disso, ela foi lá presidente do Conselho, você tem que ir lá nos promotores de eventos, nas associações, oferecer, negociar, ter um preço milagre, o Rio de Janeiro é tanto, é bom levar isso para Belo Horizonte, custa tanto. O Estado, pela legislação, ele não tem essa flexibilidade de fazer essa gestão. Então, o nosso apelo, a nossa primeira palavra é que Belo Horizonte não perca esses espaços, que entregue isso para a iniciativa privada, que a gente tem tudo para que nós sejamos sede, sejamos polo de turismo, de evento e tantos outros. Fred, talvez, não vá concordar comigo, mas dia 27, Belo Horizonte vai ter um grande jogo aqui. Quem é do ramo de hotelaria pode saber que os hotéis vão encher. Então, o futebol, a cultura, nós temos em Minas Gerais. Se fosse um jogo do Atlético, não teria tantas pessoas de fora, mas daria também um bom público. Nós temos o Mineirinho também, que pode ser usado para shows. Eu, conversando com o diretor da Azul uma vez, ele falou que quando tem um show importante em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro, em São Paulo, os voos da companhia naquela noite, naquele dia, os voos têm uma ocupação boa, porque as pessoas vão para assistir um show e esses espaços também podem ser usados para o turismo cultural. Belo Horizonte é uma referência na dança. Eu acho que isso é muito mal explorado, isso. Eu já até conversei com o Durval sobre isso. A gente tem um espaço também para explorar mais essa vocação de Belo Horizonte. Não estou falando só do grupo corpo, não. Estou falando de outros grupos também de dança. Belo Horizonte tem essa vocação. Então, a gente tem que explorar o turismo de evento, o turismo cultural, o jogo do cruzeiro, do Atlético de vez em quando, mas a gente tem que explorar isso melhor. Então, o apelo, presidente, que eu faço, é que a Codemig reveja essa posição de reformar o Minas Centro. A gente sabe que hoje as dificuldades financeiras que o Estado está passando, que o país está passando, o reflexo na arrecadação de impostos. Nós vivemos uma crise econômica. Então, a gente não sabe quando vai começar essa reforma, quando vai terminar, mas eu insisto muito na questão da gestão. Se o senhor vai reformar para depois entregar para a iniciativa privada, talvez seja melhor negócio até para o Estado que a própria iniciativa privada reforme, mas uma coisa que seja dentro da realidade do que tem que se investir lá. Então, seriam essas minhas considerações iniciais. Eu vou passar a palavra também ao autor do requerimento dessa audiência, meu colega Fred Costa, para as suas considerações iniciais. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Inicialmente, cumprimentar o presidente dessa comissão, deputado Roberto. Na pessoa dele, cumprimentar os deputados aqui presentes. Cumprimentar o presidente Marco Antônio Soares Cunha. Na pessoa dele, todos os representantes do governo do Estado de Minas Gerais. Na pessoa da nossa líder, Érica, cumprimentar todos vocês, representantes aqui do trade, que fazem de Belo Horizonte e de Minas Gerais uma realidade no cenário nacional do turismo. Antes de emitir aqui a minha opinião com relação ao fato que nos faz reunir essa tarde, gostaria de lembrar um pouco da história. Estou no meu quarto mandato, somando os dois de vereador e esse segundo que exerço como deputado estadual. Me lembro que no segundo mês do exercício do meu primeiro mandato, então em fevereiro de 2005, comecei de forma individual procurar cada uma das entidades. Fui acolhido, muito bem recebido. Posterior àquilo, tive a alegria de participar de talvez o momento que nós atingimos o ápice do entusiasmo e do fomento do turismo. Naquela época, nós tínhamos a Érica como secretária de turismo, Valfrido Marisguia como ministro do turismo, a economia do país punjante. E já naquele momento, qual era a discussão? Nós precisamos, em Belo Horizonte, para cada vez mais nos estabelecermos de investimento em mobilidade urbana, na rede hoteleira e centros de convenção. Durante esse mesmo período, passou por reforma o Expo Minas. E desde aquele período até o presente momento em que pese o declínio econômico no nosso país, os dois únicos locais, Expo Minas e Minas Centro, trabalham com praticamente 85% de ocupação. Lembrando que o valor cobrado nesses dois locais é caro, mas, por ser as únicas duas alternativas na cidade de Belo Horizonte, o empreendedor, aquele que traz às feiras, exposições, os eventos para Belo Horizonte, não tem outra alternativa, se não submeter ao preço e às condições dos meios. nós vivenciamos dois grandes eventos do nosso país, primeiro, Copa do Mundo, depois Olimpíada, com o advento do primeiro, sobretudo, rede hoteleira, cresceu de sobremaneira na cidade de Belo Horizonte, oferecendo muito mais leitos do que antes. Ora, qualquer um que está aqui sabe, é lei da oferta e da procura, o que adianta ter mais leito? Se você tem a mesma quantidade de eventos, podendo até ter menos eventos? Do que adianta termos restaurantes de qualidade e outras tantas prestações e serviços que são necessários para a cadeia, se a gente não tem o local para receber os eventos? Nesse sentido, e corroborando aí com esse preâmbulo que faço, lembro que Belo Horizonte padece de vocação econômica, não tem espaço de crescimento e, de acordo com o próprio planejamento da cidade, muitas vezes não respeitado, trabalhava somente duas vocações, polo tecnológico e turismo de negócios. Polo tecnológico praticamente naufragou, restando, então, o turismo de negócios. E aí, vou além. Nos últimos quatro anos, parecendo um Estado sintonizado com as aspirações populares, Legislativo Municipal, aumentou o imposto para a cadeia do turismo. Legislativo Estadual, da mesma maneira, aumentou o imposto para a cadeia do turismo. Mas, mesmo com todos esses percalços, vocês, bravos e competentes guerreiros, ainda estão conseguindo fazer sobreviver o turismo local. Belo Horizonte, sem sombra de dúvida, tem prestação de serviço a contento para competir com quase todas as localidades. Localização, boa. Clima, bom. O que a gente precisa é da união de esforços. Legislativo, executivo e setor. Nós precisamos do diálogo, do aprimoramento. E aqui, então, o motivo de solicitar essa audiência pública, de fazer ela acontecer de forma mais rápida possível. Tenho certeza que o presidente Marco Antônio, que o governador não tem o interesse de prestar um desserviço ou um retrocesso à cadeia produtiva do turismo. Lembro que, no passado recente, na bolha econômica que começou nos Estados Unidos, praticamente todos os países da Europa utilizaram como ferramenta para a sobrevivência e para recuperar economicamente o turismo. Belo Horizonte, segundo a própria Belo Tour, está aqui a reportagem, 32,4% do turista que aqui vem é por causa do turismo de negócios. E é esse o que mais gasta na cidade. Não obstante, obviamente, de querermos todos os turistas aqui e serem eles todos muito bem-vindos. Logo, fechar o Minas Centro, eu, particularmente, entendo ser em desconformidade com aquilo que nós esperamos de política pública, de fomento do turismo. Quero aqui até fazer uma sugestão para o governo. Não que o doutor Marco Antônio seja incompetente, muito antes, pelo contrário, douto, competente. Mas não falo da pessoa, falo do cargo, porque a pessoa passa. O cargo vai continuar, o Estado vai continuar. Mas, na minha modesta opinião, o Minas Centro, para início de conversa, já deveria estar sendo submetido, é a Secretaria de Turismo. Estando ela, nesse momento, submetida, a outra, que não, a Secretaria de Turismo, faço aqui, mais uma vez, repetindo a palavra, um apelo, nós estamos vivenciando uma crise econômica generalizada, no país e no Estado. Gastar agora, um investimento, dessa magnitude, num equipamento, que, notoriamente, as pessoas que estão envolvidas, não querem que gaste, para mim, não tem sentido. Que precisa de uma manutenção, precisa de manutenção, e eu tenho certeza que ninguém é contrário, mas que faça isso, paulatinamente, sem sacrificar os eventos, já agendados e marcados, e que possamos, concomitantemente, utilizar os dois passos. Nesse momento, o fechamento, seria um tiro no peito, do segmento, já tão sacrificado, e que, numa relação paradoxal, deveria ser enormemente valorizado. Fui perguntado ali, por representantes de meios de comunicação, você é a favor, ou contra a privatização? Primeiro, eu sou a favor, que o Minas Centro, permaneça, aberto, em condição de receber os eventos. E se for o melhor caminho, a privatização, para garantir, o seu funcionamento, e com qualidade, que assim o seja. Mas nós temos aqui, duas discussões. Uma, o fechamento, e depois, a quem será submetida, a sua gestão. E aqui, a primeira garantia, que nós teríamos que sair, com o encaminhamento, é que não haverá o fechamento. Mesmo porque, aqui, nós estamos vendo, esse espaço, lotado, e é de lideranças, quantas milhares, de pessoas, dependem, o seu sustento, o sustento da sua família, dessa decisão, que, terá, certamente, desdobramento, a partir, dessa audiência pública. Tão, ciente, de que o governador, não tem o interesse, de ir na contramão, do fomento do turismo, que o governador, e os gestores públicos, terão responsabilidade, com o escasso dinheiro, público, eu faço aqui, o meu clamor, que eu, tenho certeza, e me aventuro a falar, é meramente, uma caixa de ressonância, de todos esses, que estão presentes, e de muitos, que gostariam de estar, e não se fazem presentes. Por favor, vamos manter o Minas Centro aberto, para continuar recebendo, turistas, de toda parte, de Minas, do Brasil e do mundo. Roberto. A palavra do deputado Duval Anjos. Presidente, Roberto Andrade, senhor secretário, e presidente da Codemig, Marco Antônio Castelo Branco, colegas deputados, Fred, Roberto, o nosso secretário, de turismo, demais convidados. Eu não vou entrar no mérito, da necessidade imperiosa da reforma. Os argumentos, do secretário, já vão falar por si, apesar de já conhecer, em loco, desde o início do governo, como líder de governo, tanto a situação, que nós encontramos o Minas Centro, como nós encontramos o Expo Minas. E por conhecer também, recentemente, também, por ida, em loco, como líder de governo, os dois espaços. E, também, gameleira, principalmente. Eu só quero aqui destacar, duas questões. Primeiro, a presteza de conversar e dialogar com essa casa que o secretário e presidente da Codemig tem tido. Já esteve aqui quase duas dezenas de vezes para conversar com os deputados, discutir questões relacionadas à ampliação de competências da Codemig, particularmente na questão do desenvolvimento de Minas Gerais, na economia criativa, e destacar que isso nós não tínhamos em governos anteriores, não. infelizmente, hoje, se sabe quem presidiu a Codemig em governos anteriores, quando a gente vê notícias ruins, negativas, na imprensa. Inclusive, arrestamento de bens de ex-presidentes, aditivos que o Ministério Público denuncia como ilegais, ou em páginas policiais, porque a Codemig nunca dialogou com o Poder Legislativo. Estou aqui há 23 anos e posso falar com certeza. Então, eu quero destacar a postura diferente do secretário e presidente, Marco Antônio Castelo Branco. E também, para nós, na liderança de governo, deputado Fred, deputado Ricardo, estão aqui, o próprio Roberto. A presteza que ele tem em abrir sua agenda para atender deputados. Então, eu acho que isso, acredito que deva ser o mesmo com os outros setores. Muitas vezes, corrido, porque ele tem um ritmo muito agitado e de muito trabalho, mas nunca se negou a marcar uma agenda com parlamentares, sejam da situação ou da oposição. Inclusive, eu trouxe aqui várias vezes a pedido da própria oposição para discutir dúvidas em relação a projetos do governo. E eu acho que hoje a Codemig tem um papel estratégico para tirar a Minas de um polo muito restrito, de exportador de commodities, que é inegável com a presença do secretário lá. Nós já estamos vendo esse debate aqui da questão do turismo. agregado a ele, poderíamos falar da economia criativa, poderíamos falar da gastronomia, que tem uma ligação grande, que hoje tem trazido e tem divulgado Minas no exterior. A questão do novo polo de audiovisuais, que é um projeto extraordinário que a Codemig tem capitaneado. E tem uma coisa, pela primeira vez a Codemig passou nos seus patrocínios a editais públicos de forma democrática, onde eventos de turismo, de exposições, de feiras, de espaços culturais se apresentam e são aprovados há centenas. Minas, antes algo que era discutido numa caixa preta, hoje é discutido abertamente. E eu gostaria de dizer, deputado Fred Costa, que a situação de Minas é difícil, como a de todo o Brasil, mas do pior Estado do Brasil, do ponto de vista econômico, de insolvência, de 2015, hoje nós não temos mais essa insolvência. Só para nós vermos o seguinte, no segundo trimestre desse ano foram gerados no Brasil parcos 68 mil novos empregos, 62 mil foram gerados em Minas. No mesmo período, o Produto Interno Bruto Nacional cresceu 0,2, Minas cresceu 1,7%. Então, tem alguma coisa diferente acontecendo na base da economia, alguma coisa que demonstra que o empresariado está acreditando no Estado de forma diferente. O governo federal abriu um refis, teve 1,3 bilhão de arrecadação. O de Minas tem contratado hoje, já oficialmente, 5 bilhões e com a prorrogação de 60 dias vai passar de 8 bi. Isso ultrapassa as avaliações mais otimistas. E qual que é a base de fundo disso? A base de fundo que os empresários estão acreditando no Estado, estão acreditando na economia do Estado, estão vendo que é fundamental reabilitar suas empresas para concorrerem no momento de crescimento do Estado. E aqui, nós, quatro parlamentares, fomos parceiro disso, porque nós votamos a favor dessa renegociação da dívida. Então, eu acho que aqui tem quatro deputados que se sentem participantes disso. E, eu acho que isso, a gente tem que colocar um referencial, que não é só a questão do turismo. Eu acho que os dados vão ser apresentados aqui. Dados da ocupação dos dois espaços, que difere da sua informação, eu não vou adiantar. Dados, por exemplo, da situação hoje, real, estrutural, daquele espaço. Imagine o que nós não precisamos aqui, é estarmos aqui, em vez de discutir uma reforma, estarmos aqui discutindo uma tragédia, como de uma boate quis da vida. Que a gente não possa vir aqui discutir uma tragédia, porque houve irresponsabilidade no governo anterior. Não tiveram a coragem de fazer as reformas que seriam necessárias, que esse governo está vendo para fazer. Então, eu acho que é bom que nós estejamos discutindo hoje essa problemática. e não estarmos aqui com cadáveres, com caixões, com coroas de flores, com vítimas aqui presentes ou familiares no desespero. É bom, é bom. E eu te digo que eu já tive a oportunidade de observar isso de perto. Que bom que essa seja a temática da reunião. Como melhorar o Expo Minas, como melhorar o Minas Centro, como permitir que esses equipamentos possam ser atrativos com esse atrativo todo. E eu fico feliz que V. Exª tenha feito um requerimento nesse sentido, não um requerimento de tragédia, de sinistro. Então, eu não vou abordar dados, mas quero aqui destacar, Sr. Secretário Marco Antônio, obrigado pela presença, obrigado por mais uma vez vir a essa casa, mostrando seu espírito de diálogo, de entendimento e dentro do que é o espírito do governo, ouvir para governar. Muito obrigado, deputado Duval Ângelo. Antes de passar a palavra, eu registro aqui o diretor José Vieira Filho, que depois é que eu vi que é o Zito, a gente conhece ele como Zito, então, José Vieira e o Marco Antônio, esse é o Zito. Então, obrigado aí, Zito, pela presença. Vou passar a palavra para o presidente da Codemig, aproveitar o microfone e agradecer a presença dele e dizer que, quando ele for fazer os seus editais de fomento, é lembrar também da dança que ele já fez para a gastronomia, com o audiovisual, lembrar também da dança. O que a gente diverge um pouco aqui, Duval, é a questão, eu também acho que é o que o Minas senta hoje, como está lá, eu tive recentemente no evento lá, ele não tem como funcionar. A nossa divergência é de quem fazer a reforma, e eu reforço que eu acho que o Estado tem que, como vai entregar as nossas águas de Caxambu, de São Lourenço, para iniciativa privada, entregar aqui para iniciativa privada também de ministrar, e que o setor também se mobilize, se for esse o caso, que ele se mobilize também para que isso aconteça, que discuta com a Codemig, o Edital, caso seja essa a solução. Então, com a palavra... Senhor presidente, a título de sugestão, para otimizar o tempo, talvez fosse mais indicado, ouvir a Érica, que vai falar em nome de todo o grupo, e, na sequência, ele responde a todas as indagações e faz a apresentação dele. Se V. Exª e os presentes entenderem da mesma forma, gostaria de solicitar, então, a mudança na ordem de fala. O Dr. Fred, o Marco Antônico já tinha sido anunciado como o próximo a usar da palavra e abriu mão para a Érica Durmão falar. Quero agradecer a ele, que, além de acessível, demonstra ser extremamente educado. Obrigada, Fred, Costa, por esse momento aqui. Eu quero cumprimentar a todos aqui do trade, na realidade, são todos empresários. Trabalhamos o dia a dia aí na geração de emprego, que pagamos nossos impostos, que temos as nossas folhas de pagamento todo mês. E quero cumprimentar também o trade todo na pessoa do precedência de idade, que é o Paulo Weixar, que foi o fundador do Belo Horizonte Convergente Vistas Birô, da BIH, enfim. Cumprimento a todos vocês em nome dele. O deputado Roberto Andrade, Dr. Marco Antônio Castelo Branco, obrigado pela presença. Para a gente é muito importante o senhor estar aqui. O deputado Durval, o presidente Bruno, aqui também do trade, o excelentíssimo secretário de Estado, Ricardo Faria, e queria cumprimentar especialmente também a doutora Fernanda Machado, que me recebeu na Codemig. Muito bem, viu, Dr. Marco Antônio, com muita competência, é uma pessoa que a gente admira muito e estamos felizes de poder estar trabalhando com ela. Bom, o que nos traz aqui, gente, primeiro, deputados, eu acho que é um governo de diálogo, sim, mas, talvez, um pouco de inércia do turismo, a gente não está tendo essa proximidade. Nós tivemos o fechamento da ProMinas, eu não acredito que a gente foi consultado em nenhum momento. Nós tivemos o fechamento da Casa de Minas em São Paulo, eu não acredito que nós fomos comunicados, ficamos sabendo pelo jornal e pelas publicações. Nós tivemos as demissões do setor, também não fomos procurados. Agora, nós estamos tentando fazer reservas no Minas Centro para eventos que, às vezes, levam até dez anos para serem captados para um destino, e a resposta é que será fechado. Eu ainda perguntei se teriam outro espaço para me indicar. eles desconhecem qualquer outro espaço na capital mineira. Várias ações estão sendo feitas, como, por exemplo, o subsídio dos voos para o interior de Minas, que a gente aqui também reconhece, como um grande trabalho para o turismo, onde chega passageiro, chega mercadoria, e, assim, a gente consegue permanecer por mais dias as pessoas que chegam na capital e vão estender suas viagens às segundas, terceiras cidades do Estado. Então, a gente sabe reconhecer o trabalho quando é bem feito, mas, infelizmente, com o turismo, esse diálogo não tem sido próximo. Então, esse momento para a gente é muito especial e eu espero que a gente tenha a oportunidade de poder colocar o que o setor precisa para que não sejam fechados mais nenhum hotel. Já bastam os 20 que foram fechados do ano passado para esse ano. Nós já fechamos 20 hotéis na capital mineira. Nada menos do que 1.500 empregos diretos. Eu acho que Belo Horizonte não tem terreno para captar indústria, não tem minério aqui de baixo, não tem como fazer um aeroporto central. Toda a estratégia do hub e todo o investimento do BH Airport que foi feito é para que Belo Horizonte seja o portão de entrada, é para que o Belo Horizonte Airport seja o hub do norte do país ao sul do país. Belo Horizonte tem a melhor localização para ter e para ser a cidade do turismo de negócios e de eventos do Brasil. São Paulo fica do tamanho que São Paulo já é, gigante. Rio de Janeiro já fica do tamanho que é também enorme e internacional e de lazer. Só cabe a nós sermos a terceira maior cidade de turismo de negócios do Brasil. E, para isso, a gente precisa de hub, já está sendo feito. O senhor, doutor Castelo Branco, já está fomentando os aviões para o interior de Minas. Precisamos de centros de convenções. Eu gostaria, doutor Marco Antônio, que o senhor levasse os meus cumprimentos ao governador Pimentel, que, então, prefeito dessa cidade, eu não fui convidada a ser secretária de Estado à toa, até não queria mencionar isso aqui, porque eu gostaria muito que vocês esquecessem disso. Eu, passado, quem vive de passado para mim é o museu e a cultura. Eu vivo de presente e de passageiro de hoje. Eu sou uma empresária, tenho 20 hotéis no Brasil e sete aqui em Minas e cinco em Belo Horizonte e dois em Lagoa Santa. Nós precisamos do Minas Centro aberto. Ele, enquanto perfeito, eu não fui convidada a ser secretária à toa, porque ele era um prefeito que dedicava muito esforço e recurso ao turismo. Nós abrimos a sede do Belo Horizonte Convention em Vistos e Biro com um andar próprio na Avenida Brasil. Ele fez o maior convênio que qualquer convention em Biro do Brasil já teve. Era um convênio onde nós lançamos o BH, eu amo BH radicalmente, lançamos o roteiro BH 360 graus, que hoje está tendo em Mariana. o motocross, esqueci como é que chama lá, o mais radical, internacional, que está até hoje se mantendo. Ele foi um prefeito que prestigiava a gente como o João Dória e o Alckmin em eventos que eu estive semana passada em São Paulo. Sempre dois, três secretários estão abrindo os eventos da capital. Sempre ou está o governador ou o prefeito. São Paulo vive de feiras e de eventos. Eles já sabem que São Paulo não é grandioso à toa. Eles não têm uma hora o aeroporto da América Latina, não é uma cidade maior do que Nova York à toa. Eles entenderam a importância do turismo de eventos. O prefeito, Fernando Pimentel, desapropriou um terreno na Avenida Cristiano Machado. E nenhum prefeito, até então, tivemos dois mandatos e agora o terceiro prefeito, ninguém teve coragem de fazer a execução desse centro de convenção. Só fica blá, 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 para cá, blá, 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 para lá, é que vai fazer a concessão, concessão de um terreno público para fazer incorporação imobiliária. O senhor, como empresário, sabe muito bem que isso seria impossível. E foram lançadas diversas vezes a concessão do terreno na Cristiano Machado para fazer uma PPP de um terreno privado, com venda de apartamentos de hotel e de escritórios. É uma coisa realmente ridícula. Então, fica aqui o nosso pedido de emergência, até porque as agendas de 2018 e 2019 já foram canceladas no Minas Centro. Nós não precisamos só mantê-lo aberto, nós precisamos retomar todos os eventos que já deixaram Belo Horizonte. eu estou aqui com um, se vocês me permitiram, o doutor Fernando está falando que isso não está acontecendo, eu tenho aqui presente um que estava ontem lá na porta no abraço do Minas Centro, ele já tem seis eventos cancelados lá, desviaram ele para o Palácio das Artes e, infelizmente, o Palácio das Artes não quer atendê-lo. Ele está indo, me parece, para Recife. Então, assim, os dados estão sendo levantados, estão dispostos, estarão dispostos para vocês, assim que pudermos realmente ter o diálogo. A pergunta que eu quero fazer, doutor Marco Antônio, depois dessa longa história, trajetória, no turismo de Minas Gerais e que sempre vou voltar, apesar de estar residindo a metade da minha vida no Rio de Janeiro e São Paulo, mas aqui a gente não pode esquecer onde a gente começa e onde a gente ganha o primeiro milhão. É aqui que eu comecei a minha carreira e aqui eu vou batalhar por Belo Horizonte para sempre. A pergunta que me traz agora e que eu espero que o senhor possa responder com muita capacidade que lhe é peculiar, onde está o projeto arquitetônico e aprovado para que essa reforma seja feita, já que os eventos já foram cancelados? E se isso realmente vai acontecer, qual é o plano B para a cidade de Belo Horizonte? Muito obrigada. Obrigado. Faço então a palavra para o diretor presidente da Codemig, doutor Marco Antônio Castelo Branco. Boa tarde a todos, senhor presidente Roberto Andrade, senhor líder do governo, do Val Anjo, nosso colega, senhor deputado Fred Costa, meu colega Ricardo Faria, senhores deputados, senhores empresários do Convention. É sempre um prazer aqui e eu me disponho sempre a atender os convites da Assembleia Legislativa, porque na democracia, na minha opinião, é o Parlamento o melhor interlocutor das demandas sociais, não é a Justiça, não é os normativos do Ministério Público, mas é o Parlamento. Por isso, todo aquele que se expõe cada quatro anos para o escrutínio da opinião pública merece de todos nós a serviço do bem público, a atenção, o trabalho e, principalmente, as explicações que são necessárias por vezes. Então, não faço mais minha obrigação do que atender a Assembleia Legislativa e a essa comissão. Com relação ao Minacentro, eu acho que nós estamos numa coisa meio caficaniana, porque nós estamos discutindo um problema que não existe. O governador Fernando Pimentel é um homem extremamente sensível à capital de Belo Horizonte, foi um prefeito, um prefeito adorado que saiu daqui com um nicho de popularidades enormes e que tem um carinho pela cidade como poucos governantes a gente pode identificar. e nós, membros da sua equipe, incorporamos essa atenção que ele tem para as cidades, para Belo Horizonte em particular, no sentido de atender as demandas dos prefeitos e também da população da cidade. Não tem ninguém que defende mais os equipamentos de Belo Horizonte que o governador do Estado. Eu não conheço, pelo menos, todas as interlocuções que eu tenho tido com ele são interlocuções motivantes e sempre com muitas boas sugestões. Nós estamos, por exemplo, agora discutindo um espaço que pertence à cidade e que pode não estar a serviço da população que é onde teve um antigo entreposto da Camigui e do outro lado da Serraria Salva Pinto, do lado do Viaduto de Santa Tereza, um espaço maravilhoso que está lá jogado que pertence a Codemigui porque eu consegui tirar o arquivo lá. Então, nós estamos discutindo o que fazer com aquilo, como fornecer para a sociedade. No momento onde o Estado recuperou a responsabilidade de gestão da rodoviária, o governador nos chamou, pediu a Codemigui para assumir junto com apoio da CETOP, porque o prédio é da Secretaria de Planejamento, a função ali é do DR, da Secretaria de Transporte, a Codemiguiui que está gerindo a rodoviária. E eu duvido que qualquer um dos que estão aqui nessa sala que cheguem hoje lá na rodoviária que vá a um banheiro, um banheiro, não vá ver o tratamento que nós estamos dando para os equipamentos que são de uso da população, principalmente essa população que é também uma população que clama por eventos turísticos, tem ao chegar em Belo Horizonte para receber um turista, para receber uma pessoa, a porta de entrada, aquela que chega através pela rodoviária, que não tem a ligação aérea, chega de ônibus, na hora que ele chega na rodoviária, hoje tem banheiro decente para ele usar, tem elevador funcionando, tem coisa limpa para ele se beneficiar. Então, a nossa preocupação com o turismo é muito grande e o Minas Centro nós estamos discutindo uma reforma eu compartilho com o deputado Roberto Andrade, acho que não é função do Estado obrigatoriamente ficar gerando esses equipamentos que poderiam ser passados para a gestão pública numa parceria pública e privada, nós temos casos de muito êxito, um exemplo típico disso é o Palace Hotel lá em Porto de Caldas, é um equipamento de propriedade do povo de Minas Gerais que está numa concessão, uma concessionária excepcional, vive sempre ocupado, está sempre em eventos lá, quer dizer, é possível fazer isso e nós tentamos, quando nós chegamos e nós fazemos interlocução, a primeira coisa que nós fizemos quando chegamos aqui e sempre confrontado com os problemas da Prominas, que eu peço o primeiro slide que ele vai mostrar lá, passa para frente, a Prominas tem um problema sério, mas passa para frente, próximo, que era o problema do prejuízo, quer dizer, a gente não conseguia de jeito nenhum entender que uma cidade, um equipamento, uma empresa para gerenciar o Expo Minas e tendo como patrimônio Minas, sem dar prejuízo, deu prejuízo de 10 milhões e 800 em 2016, 4 milhões em 2017, já tinha dado em 2015, 7 milhões e o Estado tendo colocado dela lá 41 milhões e o prejuízo acumulado desde que ela foi criada em 41 milhões, quer dizer, como é que a gente explica isso? E o que que nós... Passa o próximo slide, fazendo favor. E aí a gente vê, será que isso é só recentemente? Não, a gente olha lá, desde 1982, ela foi criada quando o governador Minas Centro foi criada quando o governador Franciline Pereira resolveu doar à Secretaria de Turismo, na época, o espaço da Secretaria de Saúde num convênio com a Brinquim Bratute criar uma área de eventos, mas desde 1982 é prejuízo, 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 prejuízo. Quer dizer, o Estado tem dificuldade de ser gestor desse tipo de Estado. Passo para frente e a gente vê que, eventualmente, nós começamos a fazer o trabalho e em 2015 nós conversamos com todos os... uma boa amostra do que é representado do setor do convênio. Na área de cerimonial de promoções, nós fomos lá conversar com a Tamara Canavésio da Conteste, com a Tami Duarte, com a Vanessa Toledo da Vertical Vert, com o Leandro Barbosa da D&M Produções, chamamos a Letícia Beren da Supernova Promoção e Marketing. No setor educacional, nós falamos com a Cromos, o Andréa Ferraz, a Nil de Paiva, nós fomos lá, na Jéssica Cardoso. nos setores institucionais, falamos com a Luciana, o pessoal da Ames, falamos com a Patrícia, com a MG Marte, com o Uriel, na Produção Cultural, falamos com o Malabi, que era o Aloysio, a Arte Brasil, o Mauro Maia, a Aqua, o Fábio e a Ana Carolina. Nós entrevistamos uma série de pessoas para entender o que está acontecendo com o mercado de eventos de Minas Gerais. E fizemos estudo de mercado. Por que nós temos essa dificuldade de dar prejuízo, prejuízo, prejuízo direto? E prejuízo visto da nossa ótica Minas Centro, essencialmente um pouco lá o Expo Minas. No estudo de mercado que foi levantado, mostrou que, quando foi feito esse primeiro trimestre de 2015, nós identificamos 385 espaços de eventos na região metropolitana do Belo Horizonte. 385. Sendo, tinha três centros de convenção, pavilhões, tipo Espomina, Serraria Sousa Pinto, Parque Bolivar Antártica, era a gameleira que eu quero dizer para vocês a tensão do governador do Pimentel, que eles, em vez de fechar, fazer PPP, botar lá um shopping, vocês vão lá e dar uma reforma, um banho de loja no gameleiro, e nós fizemos, gastamos 5 milhões. Esse ano, já teve dois anos de mega leite. O Mangalaga, esse ano, usou lá, durante 10 dias, 244 mil visitantes. E na feira de cerveja que teve logo em seguida, foram 35 mil. Eu quero dizer que quem tem autoridade para criticar nossa política de turismo, fazendo, preservando exatamente os espaços que estão trazendo esses eventos. A mega leite não vinha para cá e está lá. 244 mil pessoas visitaram o nosso Parque da Gameleira no festival da Mangalaga, 25% mais do ano que passado. Que autoridade, o pessoal tem que falar que nós estamos afetando o turismo, isso não é verdade. Fizemos a Minas Audiovisual Expo, dois anos, trouxemos gente do Brasil inteiro para cá. A última foi lá na Praça da Estação, com o cinema ao vivo? Quer dizer, isso tudo é fomento público para o setor de turismo, para esses empresários que resistem às dificuldades da crise, que possuem os 98 auditórios da nossa região metropolitana, os 138 hotéis, os 45 bares e restaurantes, os 43 bufês, 15 clubes, 15 espaços múltiplos, 11 espaços abertos, nós não podemos esquecer do Megaspace, não, né? Sete casas de shows, quer dizer, nós não saímos do zero, não, nós estamos fazendo trabalho correto, levantar o mercado, ouvir as pessoas, e eu vou, eu tenho até aqui os depoimentos, não vou nem falar, um deles está aí, um deles não, um dos motivos dos depoimentos, falou assim, a Minas Centro, sinto muito, está caindo aos pedaços, está com problema de estrutura. olha isso aí que vocês estão vendo, a sala elétrica, praça próxima, vocês vão ver os cabos, cabos, isso aí não foi no nosso governo não, gente, nós entramos aqui em 1º de janeiro de 2015, o Minas Centro foi criado em 1982, nunca, nunca teve a manutenção, esses cabos aí, o isolamento dele é de pano, é de pano, não é plástico não, isso é isolamento de pano, passa para frente, olha aí as derivações da sala elétrica, olha os buracos que estão lá, olha aí a cabiação tudo, olha o do lado direito, não, passa para frente, é o próximo, isso é uma vergonha, gente, chegar lá no espaço de Minas Gerais, na capital do Estado, trazer evento de fora, ver o cara fazer um congresso aqui, entra e vê um negócio desse, isso é uma vergonha para o promotor de evento, passa o próximo, olha que vocês vão ver lá o painel elétrico, olha lá os cabos tudo pendurados, passa para frente, é o próximo, isso aí pega fogo, isso aí dá curto circuito, isso aí põe a vida das pessoas em risco, passa para frente, dois, mais para a próxima, olha as instalações que vocês estão vendo aí, gente, isso aí é a tubulação de ar condicionado do Minas Centro, isso aí, vê se tem condição de fazer algum evento lá, passa para frente, e o telhado, olha lá, o telhado está caindo, em 2015, eu tinha 10 meses de setor público pela primeira vez, dia da indústria, chove, o trem cai lá no negócio, o pessoal sai lá, quer dizer, isso nós recebemos, não fomos nós que criamos isso não, de 1982 a 2014, eu pergunto, o Minas, passa para frente, olha o telhado deles aí, olha lá como é que está, passa para frente, gente, e as cadeiras, mais próximo, olha lá a cadeira, você chega lá no grande, é inaceitável, uma capital do estado, do porte de Minas, de Belo Horizonte, passa para próximo, isso aí, é uma vergonha, nem possível, pode desligar agora, porque a gente vai ficar cada vez mais nervoso se a gente ver isso aí, o fato é o seguinte, nós encontramos um espaço valiosíssimo do ponto de vista locacional para a cidade, com valores, simbólicos, quer dizer, é um local que está em frente do mercado central, ele tem uma ligação e precisa ser cuidado, precisa ser cuidado, e como que nós tentamos fazer isso, deputado Alberto, na verdade, que eu falo assim, gente, vocês vão gastar dinheiro público com isso? Vamos fazer uma licitação, fizemos um levantamento mínimo, mínimo, 15 milhões de reais, para colocar, arrumar tubulação, são quatro ídolos, ar-condicionado, parte elétrica, o telhado e as cadeiras, isso porque o Minas Center tem um problema estrutural de ocupação, o que a gente ocupa ali? Todo mundo vai lá e conhece, é aquele grande teatro que está lá, é lá que tem as formaturas, é lá que tem os congressos, é lá que tem uma sessão solene, é ali que é base, agora, aquilo ali é um pedacinho só, nós vamos no segundo andar, baixíssima taxa de ocupação, o terceiro, que é o salão, o outro lá, é aí que não tem mesmo, tem ar, complicada, quer dizer, a gente precisa de entender o que fazer e como fazer, e primeiro, arrumar, agora, eu digo, deputado Roberto, o senhor tem razão, por que nós vamos gastar dinheiro? 15 milhões é o mínimo, aí vamos fazer uma concessão, fazer uma edital, e o sistema de concessão, nós estamos mexendo com o bem público, nem meu, nem seu, nem doido, é do povo de Belo Horizonte e de Minas Gerais, existem determinadas regras legais para passar um bem público para usufruto privado, e a gente não pode, simplesmente, afrontar essas regras, eu tenho de pedir uma contraprestação ou uma autógrafa, eu não posso, simplesmente, doar algo que pertence ao povo para um empresário e que esse empresário, então, vai oferir os benefícios que nós temos, tem uma regra para isso, e a regra que a gente respeita, então, nós vamos fazer a concessão, nós propusemos, primeiramente, só o Minas Centro, com a concessão de 30 anos, e fazemos o seguinte, esse empresário vai precisar de gastar dinheiro, 15 milhões de reais, durante dois anos, ele não paga alugão nenhum, para ele poder ter recurso e fazer aquilo que nós não sabemos fazer, que é como tirar um equipamento tão importante de um estado de calamidade, fazendo ele operar ao mesmo tempo, nós não sabemos fazer, setor público não sabe, eu vou explicar porquê, mas o setor privado pode saber fazer, quer dizer, eu posso permitir fazer os investimentos, durante dois anos, não se paga autógrafa, não se paga aluguel, depois que ele estiver pronto, você vai pagar uma renda para a Codemic, que é para ela receber parte do usufruto de um bem público, como nós somos uma empresa pública, representamos a população do estado, nós temos essa obrigação de pedir essa participação. O que é que é o resultado? Deserto. E olha que nós olhamos, vocês viram aqui as pessoas que eu citei, além disso, nós trouxemos os empresários de São Paulo, do Rio, tivemos com a GL Eventos, que é uma das que olhamos muito, que pegou o Rio Centro, tivemos com a turma que explora lá em São Paulo e tentamos fazer a viabilização e corremos o risco do edital, que deu deserto, e aí você pergunta, por que vocês não foram, o que diabos que é, o que aconteceu? Aí você fala, não vamos entrar nisso não, porque o governo é um competidor desleal, ele vai ficar com expominas, e depois vai baixar os preços lá nos expominas, e ninguém vai ficar para o Minas Centro, ele compete comigo, eu não vou correr esse risco, não. Aí, tomamos ferro, 15 milhões de reais. Aí foi uns lá, não, mas esse negócio está muito pouco, vocês acharam 15 milhões de reais, tem de investir 45 milhões. Eu falei o seguinte, para nós, o mínimo é 15, se você fizer o 15, você já cumpriu a obrigação, você não precisa fazer mais, nós queremos mas que faça no mínimo os 15. Que, por sinal, deputado, foi a experiência exitosa que nós temos lá em Poste de Caldas, que é a concessão com obrigação de investimento. Poste de Caldas, o Palis tem essa experiência muito boa para nós. Deu errado? Vamos de novo. Então, o mercado quer que a gente não seja um competidor desleal. Vamos fazer, então, uma concessão juntos, por Minas e Minas Centro. De novo, aí aumentou para 35 anos, porque tem investimento também lá no Minas, no Esponho, vai fazer. De novo, o mercado não se interessou, deu deserto. Tem sempre um defeito, sempre um defeito, mas o fato é que duas vezes a gente vai e pergunta, vocês querem investir, por que não investe, está aqui 30 anos, 35 anos, obedecendo os parâmetros que a lei impõe. A diferença de nós que estamos no setor público e da Érica que está no setor privado é o seguinte, o Brasil resolveu separar os homens e as mulheres em duas categorias, aqueles que podem fazer tudo, tudo, tudo que a lei não proíbe. A Érica se encontra nesse grupo. E nós, do lado de cá, que só podemos fazer aquilo que a lei autoriza. Nós não podemos fazer aquilo que a lei não proíbe, não, eu só posso fazer o que a lei autoriza. E existe uma lei que rege os processos de concessão e de licitação. Então, nós temos, não deu mais, não conseguimos fazer lá o problema do Expo Minas. Não dá para adiar mais a reforma do Minas Centro. Não podemos tolerar os problemas operacionais que geram lá. E aí, o setor público tem um problema. Por quê? Quando a gente faz um edital de concorrência, um edital de concorrência, eu tenho que falar o que você vai fazer, tentar especificar o que vai acontecer lá, obter o melhor preço e fazer a contratação. e tem um negócio chamado aditivo que é um verdadeiro inferno. Aditivo é o seguinte, o cara chega lá, oferece 100, dá problema, aí fica 60 e 10. Para reformas, eu posso aditivar até 50%, a lei permite até 50%, mas é muito difícil isso. o que o deputado do Valange, nosso líder, mencionou, o meu predecessor, ao fazer a restauração e a reforma em postos de caudas das termas, foram feitos nove aditivos, nove. E, termo é complicado, projeto antigo, é do IFAM, do IEFA, a gente pega a autorização, a confusão toda. Resultado, ele teve um processo do Ministério Público, o juiz deu a liminar, mandou suspender os bens dele todos, porque o problema era explicar por que o aditivo foi até 24,9999% e nós, da Codemig, eu, enquanto presidente, eu promovi a defesa do administrador da Codemig, eu estou defendendo o administrador da Codemig, que tinha de fazer os aditivos. Mas, na nossa, administração, é proibido fazer aditivo, não pode fazer aditivo, no máximo aditivo de tempo, porque o aditivo é um mau hábito de se oferecer 10 para querer receber 15, de oferecer 100 para querer oferecer 125. E é impossível expor um empreiteiro, um que vai tomar conta dos ar-condicionado, da parte elétrica, das cadeiras, do telhado, é impossível expô-lo à obrigação de fazer um trabalho de reforma, sem que, se o Espominas estiver funcionando, possa gerar interferência num outro contrato, que é o contrato que paga para usar o Espominas, o Espominas Center, para fazer o espetáculo, fazer o evento, e, na hora que você tem o problema, o espetáculo sempre ganha na frente, e ele para, ele tem que parar a obra, porque, todo mundo já conhece, quando cai a luz, perde o negócio, os ingressos estão vendidos, ele tem de parar a obra, e ele parar a obra, tem automaticamente um prejuízo, e automaticamente o prejuízo vem a necessidade de um aditivo. Dessa forma, não tem jeito técnico de uma contratação pública para fazer a correção daqueles eventos, daqueles problemas que eu mostrei nas fotos, ser feitas, minimizando, minimizando, porque eu não sei se vai ter aditivo, minimizando a geração de aditivo, se não, se não liberar para o empresário empreiteiro, que vai fazer manutenção, a capacidade dele operar lá sem interferência, se não, ele não consegue fazer, além de ficar mais caro, vai ter problema. E também para o evento, nós já tivemos, nós vamos ter semana que vem, a partir de segunda-feira, é o Expo Zibran, nós estamos trazendo um evento grande aqui, vai ficar aí até o final da semana, a feira é o congresso bianual de mineração que ocorre, é o congresso brasileiro e tem muita gente de fora vindo para cá, que vai ocorrer lá nesse momento. A primeira coisa que eles chegaram para mim conversando semana passada, eles pediram, pelo amor de Deus, para não ter os mesmos problemas que ocorreram em 2015, quando o acondicionado parou, e eles tiveram processos, e eu sou sucessor nas obrigações de indenização, daqueles que compraram os estandes, lá no mesmo momento, e, de repente, foi aquela confusão, ninguém aguentava ficar lá dentro, e eles chegaram pedindo multa, o que comprou o estande cobrava do organizador, do Ibram, e o Ibram vinha em cima da gente. Então, quer dizer, e vem multa pesada, e a multa é cara. Nós somos administrador público, nós geramos recursos públicos, não é meu, não é do deputado, não é de ninguém, quer dizer, nós temos a obrigação de comprar barato, executar no prazo, e o negócio funcionar bem. Então, não dá. Enquanto gestor público, uma vez que o setor privado, por vários motivos, não conseguiu receber o bem para fazer as manutenções que são necessárias, e como elas são inadiáveis, para preservar o espaço, é impossível eu fazê-lo com ele funcionar. Inventar uma coisa que vai demorar dois anos, eu não sei de onde é que saiu isso. Inventar vai demorar dois anos. Quanto tempo vai demorar? Não sei ainda, porque nós estamos agora, para fazer termos de referência de obra, é complicado de reforma, porque eles vão ser quatro tipos de contratos, contratos de ar-condicionado, contratos de telhado, contratos das cadeiras, e contratos da parte elétrica. Quer dizer, de você agora fazer especificação e contratar. Uma coisa eu garanto para vocês, meu desejo é que no segundo semestre o Minas Gerais não esteja funcionando, gente, para quê? Eu acho que é perfeitamente possível aquilo que ele oferece para a população, que é aquele grande espaço embaixo que ele tem disponível para a população. Agora, vamos ver como é que nós vamos liderar, e que ali nós estamos igual em uma operação. Pegamos um doente e estamos fazendo lá radiografia, exame, o que é que precisa, o que é prioritário, para a gente, então, começar a corrigir, para, inclusive, dar segurança para as pessoas que visitam o Minas Centro. Então, não sei de onde saiu a história de dois anos. E com relação à ocupação dos espaços, que também, a turma que quer atenção inventa coisas e a gente tem que ficar justificando, quer dizer, lançou agora, estou na defensiva, estou explicando o que nós vamos fazer. O espaço, a parte de baixo ali, não se tem dúvida, tem um grande potencial de receber esses eventos, é viável dele ser, pelo menos, zero a zero no lucro, quer dizer, nas receitas, nas despesas, porque ele tem umas vantagens, o fato de estar em Belo Horizonte, no centro, não tem estacionamento, que é muito ruim, mas eu estou lá negociando com o mercado central, vai ter uma expansão de estacionamentos do mercado central, quem sabe a gente não faz uma grande cooperação. O segundo andar, que é o primeiro proibimento e o último, nós estamos pensando, como que a população melhor usa aquilo? Não é responsável de um administrador público ter um patrimônio caro daquele que não está a serviço à população, a população precisa usufruir aquilo, aquilo é um espaço de valor para a população e, principalmente, não só a população que tem acesso a recursos, mas aquela que precisa ter acesso aos bens culturais, à arte, que hoje não conseguem entrar, não tem museu, é difícil, tudo custa muito caro e lá no mercado central tem muita gente que chega, igual chega muita gente na rodoviária, por isso que nós abrimos espaço cultural na rodoviária, rodoviária chega e tem o primeiro contato. Então, quero dizer ao senhor deputado, à Érica, aos senhores que são heróis, empresários do setor de turismo, que é nosso compromisso juntos de voltar com o Minascentro, talvez com ideias melhores e a gente escuta, sim, e nós escutamos e formamos a média das opiniões em fazer um empreendimento. Agora, querer que escuta e faz a coisa que ele quer na cabeça dele, que se não fizer a coisa na cabeça dele não está escutando, isso não é legítimo, a gente dialoga, a gente vê a média e a gente vê na nossa capacidade o que é. Não posso executar uma ideia de uma, ideia de outra, ideia de outra. Agora, o turismo e o Ricardo Faria é testemunha disso, nós trabalhamos juntos, o Ricardo é incansável defensor dessa área, ele que batalhou para nos viabilizar junto o voo em Minas, que nós enfrentamos muita dificuldade para usar o aeroporto da Pampulha, porque não tinha outro aeroporto, quer dizer, é nosso compromisso viabilizar o turismo em Minas Gerais e ajudar cada vez mais e nós estamos fazendo, olha bem o Parque da Gameleira que nós estamos trazendo para lá, olha as exposições que nós estamos trazendo, o que não existia aqui, que é o caso da audiovisual e já falamos, o problema de trazer evento, de lotar os hotéis, de encher os restaurantes, não é falta de espaço, são 385, falta é um sistema de financiamento do promotor do evento. Uma vez eu recebi um dos membros da Associação Brasileira de Promotor de Eventos e ele lá com a ideia, não, se eu tivesse uma garantia mínima de cobrir parte do custo do meu evento, eu trago ele para cá, tem um show de não sei o que lá, se eu tiver a garantia mínima eu consigo fazer a contratação, eu consigo pagar para depois vender o patrocínio, vender ele. Se não tiver um funding que garanta ao produtor do evento o mínimo de recurso para ele fazer a contratação da atração principal, garantir que a atração principal venha, para ele então comercializar todo o patrocínio, isso é impossível, não é espaço que falta. Minas Gerais não tem aviação regional, é porque não falta aeroporto, nós temos 85 aeródromos públicos, 122 privados e não temos aviação regional, não tínhamos, não é espaço não e o Ricardo sabe disso, que ele é o maior usuário do nosso avião aí, porque ele usa muito para divulgar o turismo no interior do estado, então não é falta de espaço, nós temos que criar um funding e a Associação Brasileira dos Produtores de Eventos sabe disso e quem precisa fazer funding, financiamento do evento não é só o dinheiro público igual está hoje, eu vejo pouquíssima participação dos donos de hotel, quase nenhuma, quase nenhuma, dos restaurantes, nós precisamos ter ou uma taxa de turismo ou uma maneira de fidelidade, de tal maneira que esses que vão se beneficiar quando vem o turista aqui, que vai pagar hospedagem, que vai no restaurante, que vai comprar uma coisa na loja, um souvenir, que parte do que eles ganham vá para um fundo, um fundo que vai financiar só eventos, trazer eventos aqui, que vai trazer mais turistas, que vai gerar mais demanda e eu digo o seguinte, estou disposto a negociar tudo que for possível com o setor privado, eu sou oriundo, minha vida toda foi até 2015, labutando no setor privado, podendo fazer tudo aquilo que a lei não proibia, a minha experiência de fazer aquilo, só que a lei permite, é dura, então, a gente fazer, o setor de hotéis quer garantir, nos ajudar a financiar o Minas Centro, vamos fazer uma cota, qual que é a garantia que vocês asseguram para nós, para a gente manter lá determinadas áreas, nós precisamos pagar a folha, precisa pagar as despesas, e não é justo externalizar o prejuízo para o contribuinte mineiro, e não ter participação, nós precisamos dividir um pouco das despesas e dos riscos, o Minas Centro custa seis milhões de reais por ano, pelo menos custava, pelas minhas estatísticas aqui, nós agora, com a decisão de retirar a estrutura pesada da Prominas e assumir ela dentro da Academia, com a ajuda que o Zito e da ajuda dos funcionários, que foram muito colaboradores, nós entenderam as dificuldades que nós passamos, quer dizer, nós diminuímos um pouco esse custo que era de seis milhões, vamos manter o Minas Centro, quer dizer, vamos diminuir, agora, quem que vai pagar conosco, deixar só o contribuinte mineiro, a Academia, que pode gastar o dinheiro dela em projetos de desenvolvimento, eu estive ontem em Uberaba, está cheio de empresas lá precisando de suporte, nós precisamos ir para o Jequitinhonha, que tem lá muito mais, nós não precisamos ficar gastando dinheiro que pode ter outra fonte de financiamento em Belo Horizonte, onde está a população mais rica do Estado, com um PIB per capita de 30 mil reais, você vai lá no Jequitinhonha e são 1.800 reais por ano, quer dizer, nós temos de discutir com o setor privado o cofinanciamento e as corresponsabilidades, não existe nenhum tabu, o governador Fernando Pimentel é um governador extremamente atento às demandas da população e o que for possível fazer dentro do que a lei permite em parceria com o setor privado, nós vamos fazer, agora é impossível, não tem jeito de não ter, fechar o Minas Sempre por alguns meses para fazer o mínimo, vocês viram aí as fotos, tá? Então é isso, deputado, e o senhor pode estar certo, né, que fazer aquilo, só que a lei permite, é muito difícil, viu, nossa senhora, eu se eu pudesse fazer, não ter os problemas do aditivo, eu até arriscaria trocar o pneu com o carro andando, mas com os aditivos e as obrigações de prestação de contas que eu tenho para o Tribunal de Contas e, em segunda instância, o Ministério Público, simplesmente, os meus filhos que são, vou deixar o legado do meu CPF, eles não podem assumir essa responsabilidade. Muito obrigado, doutor Marco Antônio, vou passar a palavra para o nosso colega, Ricardo Faria, hoje secretário de Turismo. Nós estamos querendo, segundo esse mês, ano que vem, está o trem funcionando, pelo menos... Fala no microfone, você vai falar. Não, estou falando. Nosso objetivo, vou repetir, estamos levantando agora, vamos ver se não dá confusão nas licitações, porque, normalmente, tem tal lado, uma empresa briga com a outra, aí entra com o recurso, aí para tudo, quer dizer, nosso objetivo, fazer a reforma, acondicionado, instalação elétrica, telhado e as poltronas e voltar com o Minas Centro no segundo semestre de 2018, ele está disponível em 2018. Agora, é irresponsabilidade nossa garantir para os promotores as datas, sabendo que nós vamos estar incorrendo um risco e, se por acaso, atrasa, se a licitação dá problema, se eu não consigo executar no Brasil, porque a gente não sabe a gravidade, a data do evento está afetada. Então, é muito cedo para a gente abrir calendário e começar a aceitar eventos. Ricardo, farei. uma boa tarde a todos e a todas. Feliz de estar aqui retornando nessa casa, revendo amigos, aproveitando o mês de setembro, que é o mês onde a gente comemora o aniversário do turismo, dia 27 de setembro. E, acredito que, na presença de cada um de vocês, nós faremos aqui dessa audiência pública uma audiência pública profícua e produtiva. Quero aqui cumprimentar a todos, na pessoa do deputado estadual, Fred Costa, autor do requerimento, saudar todos do trade do turismo, na pessoa da Érica. Dizer que é preciso que se faça um recorte, que a Secretaria de Estado de Turismo, ela tem toda a sua responsabilidade voltado para as políticas públicas do turismo. E, neste sentido, a Secretaria de Estado tem trabalhado muito. Nós sabemos dessa encomenda do governador Fernando Pimentel de percorrer o Estado de Minas Gerais, de dialogar com os municípios mineiros à pauta do turismo. Aliás, eu acredito nessa tarde, todos nós aqui comungamos de um sentimento único, que o turismo pode ser uma oferta, uma nova matriz econômica do desenvolvimento econômico dos municípios mineiros, gerando emprego, gerando geração de renda para o conjunto dos municípios mineiros. E nós temos feito isso. Temos percorrido o Estado através das reuniões técnicas de alinhamento nos fóruns que são instâncias de governo da nossa Secretaria, os circuitos turísticos. E, nesse sentido, Durval, há de se celebrar, ontem, esta semana, fizemos o primeiro encontro de gestores de turismo do Estado de Minas Gerais. A Fernanda, representando a Codemig, esteve lá, mais de 500, mais de 500 pessoas no auditório do SEBRAE, várias entidades de classe aqui presente estiveram lá, na presença de gestores municipais, presidentes de circuitos, gestores de circuitos, prefeitos e vice-prefeitos. E aí, eu faço um parêntese para quem acha que a política de valorização dos circuitos turísticos é uma política equivocada, se engana, porque isso tem reflexo aqui para a capital, no sentido de que o turismo deve ter um comportamento de rede. Portanto, se o turismo do interior vai bem, nós temos impactos positivos também aqui no turismo da capital. E ontem, a gente comemorava os dados do Ministério do Turismo, onde Minas Gerais foi o Estado que mais ingressou municípios no mapa do turismo brasileiro. Dizer que a nossa Secretaria tem trabalhado muito no que diz respeito à construção de infraestrutura turística, algo que é de responsabilidade do Estado. E é por esse motivo que nós estamos aqui. parte dessas estruturas são ativos da Codemig, que o Castelo Branco aqui tão bem disse. Mas eu queria aqui socializar alguns dados. Nós participamos, a Secretaria de Estado de Turismo, assim como a Codemig, a Secretaria de Estado da Fazenda, a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o INDI, de um comitê, o Comitê Temático do Desenvolvimento Econômico e Sustentável, um dos fóruns mais empoderados do governo. Nós temos já uma cartela de investimento de mais de 10 bilhões de reais na economia do município. São grandes empresas que aumentaram as suas plantas, são grandes empresas que estão vindo para o nosso Estado. Me permita aqui, por exemplo, saudar a vinda da nossa Estrela Galícia, uma cervejaria espanhola, a primeira planta dessa cervejaria fora da Europa. E isso tem impacto, porque nós sabemos que o escritório dessas empresas serão sediados aqui em Belo Horizonte. E isso traz incremento na agenda do turismo de negócios. E muito se fala, Fred, da questão tributária. se não tivesse política tributária, construção de regimes especiais de tributação, nós não atrairíamos voos para o nosso aeroporto de Confins. Foi feita toda uma política de incentivo para atrair essa cartela de investimento para o nosso Estado. Nós sabemos do aumento do ICMS que essa Casa votou, o senhor votou contrário, mas também o Estado tem uma política de desoneração fiscal para atrair grandes investimentos. No que diz respeito à política de e-commerce, vocacionando o nosso Estado também pela sua posição geográfica na sua agenda logística, eu me refiro a esses dados porque tudo isso contribui no turismo de negócio da nossa capital. É também uma infraestrutura turística, e foi dito aqui, a revitalização do espaço da rodoviária. Nós também lançamos vários produtos e aí é importante a gente fazer esse recorte no sentido de que a cadeia produtiva do turismo, ela necessita de políticas estaduais, afirmativas, sustentáveis, que possam motivar o turismo mineiro, mas é fundamental o ativismo e a proatividade do setor. E, nesse sentido, eu discordo, Érica, nós temos dialogado muito com o setor. São diversas reuniões com o Convention, com a entidade ABH, vários encontros com todas as entidades, a CDL, participamos da FCDL, nesse sentido, inclusive, de convidá-los para poder participar dessas reuniões técnicas de alinhamento, porque nós sabemos da capilaridade que essas instituições têm, mas não simplesmente dialogando, também traduzindo na nossa função de fomento através de celebração de convênios. Portanto, temos convênios firmados com a BIH, convênios firmados com o Convention, convênios firmados com o Instituto Estrada Real, que celebrou, por exemplo, a Sala Minas Gerais, lá em São Paulo. Parte desses convênios nós temos problemas. Convênios que foram celebrados, mas que não foram executados a contento, tiveram contas reprovadas, são motivos de apreciação do Tribunal de Contas do Estado e é preciso ter responsabilidade com o erário público. E a Secretaria está disposta a dialogar com cada um de vocês. Eu não estou aqui querendo apontar dedo para ninguém, mas nós temos responsabilidade com transparência, com diálogo, com trabalho e a gente tem trabalhado muito para poder, cada vez mais, tornar o turismo em Belo Horizonte um turismo forte. Na nossa última pesquisa, que traça o perfil do visitante, do turista que vem ao nosso Estado, Roberto, nós tivemos a grata surpresa que cada vez mais Belo Horizonte tem se revelado o primeiro destino turístico do nosso Estado de Minas Gerais. E isso não é um esforço da nossa gestão. Eu sempre digo que a gente se apoia nos ombros daqueles que nos antecederam. Acho que é um esforço contínuo de gestões que também nos antecederam e construíram e fizeram ali também, escreveram uma história. Então, nesse sentido, nós temos trabalhado muito e a disposição de estar sempre dialogando. E é por esse motivo que nós estamos aqui nessa casa, que é a casa do diálogo, que é a casa que a gente tem que construir pontes para que, cada vez mais, a gente possa contribuir no desenvolvimento econômico do nosso Estado na perspectiva do turismo. Na próxima semana, nós vamos estar em Madri, na Espanha. Belo Horizonte se candidatou no quesito cidade criativa, se posicionando na gastronomia. A gastronomia é um setor estratégico da nossa gestão, o programa Mais Gastronomia. 25% das pessoas que visitam no nosso Estado têm como imagem do nosso Estado a gastronomia mineira, portanto, um espaço lá no Mercado Central, a escola mineraria para promoção da gastronomia mineira, ativação de produtos da nossa gastronomia, a Casa da Gastronomia, um espaço que também, não tenho dúvida, será um atrativo turístico aqui da capital, a participação dos grandes eventos, o Carnaval de Belo Horizonte, os festejos juninos aqui da capital, em parceria sempre com a Belo Tour. Enfim, eu quero, na verdade, quando a gente faz uma audiência pública é para a gente ouvir. Então, eu acho que eu já fiz aqui uma fala introdutória e a gente quer ouvir cada um para que possa estar expondo, eu não sei como que vai ser presidido os trabalhos. Eu quero agradecer aqui a oportunidade e sempre colocar à disposição, Roberto. Muito obrigado, Ricardo, varia sempre o nosso colega aqui da Assembleia, sempre que convidado aqui para este dia. eu registro aqui a presença da Ana Maria Diniz Braga, que é presidente da Associação Brasileira das Empresas de Eventos de Minas Gerais. Mas, antes de passar a palavra para o próximo convidado, o Ricardo fez uma observação interessante. Quem de nós aqui, o Durval, eu sei que é da região da Grande BH, imaginaria que o Carnaval de Belo Horizonte é o que é hoje. O que houve foi criatividade, o que houve foi uma união de poder público. Sem depender muito do poder público, sabe? Foi a iniciativa da sociedade, dos grupos alternativos e, muitas vezes, marginais na sociedade. Mas, muitas vezes, a prefeitura atrapalhava. Eu não chego a esse ponto de dizer que a prefeitura atrapalhava, porque, inclusive, começou com o governador Pimentel, então, prefeito. Então, o Carnaval em Belo Horizonte O fenômeno é dos últimos oito, nove anos. Com esse fenômeno, foi. Bom, o Carnaval de hoje, nós não vamos falar de... Depois, você é de contagem, o Durval, da Grande BH. Não, mas, é sério, quem imaginaria que o Carnaval de Belo Horizonte tornou o que é hoje, não é, doutor Marquantoni? Hoje, parece que é o quarto destino, eles estavam no Carnaval, não chastariam... ativo nas marchinhas, marchinhas são um ponto alto. Esse Durval perde o amigo, mas não perde a piada. Mas, realmente, o Carnaval em Belo Horizonte se tornou-se um... Hoje, a rede hoteleira, hoje, no Carnaval, ela tem uma boa ocupação, exatamente o que a gente antigamente vinha para Belo Horizonte para esconder do Carnaval. Presidente, se me bem-vindo. foi uma obra da criatividade, realmente, do setor privado, do nosso... do nosso município. Eu passo a palavra, então. Bom, nós ouvimos os nossos convidados aqui, a Érica, o doutor Marco Antônio, o Ricardo, os deputados. Agora, vou passar para os demais convidados, como são muitas pessoas, a gente vai ter que limitar o tempo, a gente vai ter que ter uma limitação de tempo, mesmo porque, se vocês quiserem que o Marco Antônio escute a mensagem de vocês, ele me comunicou com antecedência que ele teria um compromisso às cinco horas da tarde. Então, a gente quiser aproveitar a presença dele aqui, ele gostaria de ficar aqui até oito horas da noite, também tem que voltar lá para a minha viçosa, mas a gente está aqui para ouvir todos vocês, mas se a gente não tiver um limitador de tempo para cada convidado, nós não vamos conseguir passar a mensagem para o Ricardo, para o secretário, porque, realmente, nós temos esse limite de tempo. então, nós vamos limitar aqui a três minutos cada convidado e passa a palavra para o primeiro orador aqui, o Bruno Bechelaine, é isso? Bechelaine, que é presidente do Sindicato das Empresas, Promotores, Organizadores e Montadores de Festas e Congressos de Minas Gerais. Boa tarde a todos. Obrigado, deputado Roberto Andrade, deputado Fred Costa, deputado Durval Ângelo, agradeço o secretário, o senhor secretário Ricardo Faria e o doutor Marco Antônio. Érico, obrigado pela oportunidade, agradeço a todos pela presença e, como presidente do sindicato, um sindicato que representa as montadoras, os organizadores de eventos e, principalmente, os organizadores de eventos técnicos científicos, que são os congressos, nós estamos extremamente preocupados com esse fechamento do Minas Centro. Entendemos a importância da manutenção desse trabalho que vai ser feito no Minas Centro, mas acreditamos que podemos encontrar uma solução para que isso seja feito de uma maneira planejada, sem que a gente tenha que fechar todo o Minas Centro para atender a essa reforma. um organizador de um evento técnico-científico, que são os congressos, ele trabalha com uma cadeia de, mais ou menos, dependendo da expressão do congresso, 50, 60 segmentos no mercado. E o Minas Centro tem uma característica praticamente única na cidade, porque ele, junto com o Palácio das Artes, ele é o único auditório que tem a capacidade para receber 1.700 pessoas para um evento no mesmo local. Então, a partir do momento que você fecha as portas para esse tipo de evento, aonde várias pessoas de fora do Estado vêm para a nossa cidade, aonde nós trabalhamos setores como transporte, hotelaria, alimentação, entre outros tantos, eu vejo isso como também uma tragédia. Tragédia, para mim, não é só morte, tragédia é você acabar e matar um segmento. Isso, para mim, também é uma tragédia, porque os organizadores de eventos que dependem do Minas Centro não têm outra possibilidade de organizar esses congressos, esses eventos em Belo Horizonte. Eu posso falar com muita propriedade, eu tenho dois congressos, bom, tinha dois congressos para o primeiro semestre do ano que vem, com os clientes me aguardando o retorno, congressos para mais de duas mil pessoas, várias delas de fora do Estado. E não tenho para onde levá-lo. Nós estamos, teremos, talvez, que cancelá-lo. Então, doutor Marco Antônio, o nosso interesse, nesse momento, é dialogar, tentar encontrar solução para que esse fechamento não seja em sua totalidade. eu tenho certeza que nós que estamos no dia a dia dentro do Minacentro e com técnicos vamos encontrar soluções para que essa reforma seja feita e que cause o mínimo de dano ao setor. Bom, como nós temos muito pouco tempo, o nosso interesse aqui é esse e vou passar a palavra para o próximo para dar tempo a todos para falarem. Muito obrigado. Muito obrigado. E eu acho também que tem que ser esse, e a gente acredita nisso, no interesse do Estado, porque ele também perde, cada vez que uma pessoa deixa de consumir, ele está perdendo o ICMS, perdendo a sua arrecadação. E seu prejuízo é setor público e setor privado também. bom, eu vou passar a palavra então para o Ricardo Rodrigues, que é presidente da Abrasvel. Boa tarde a todos. Eu sou o Castelo Branco, estou representando também a Frente da Gastronomia. Eu acho que a Érica colocou a pergunta básica, não temos que nos alongar, o projeto e data. Eu acho que isso busca, acerta todos os anseios do trade, de uma forma geral, a gente está com todo mundo representado aqui, e o anseio é basicamente esse. Acho que para poder sairmos daqui com todos satisfeitos com relação à preocupação do fechamento, é termos um projeto previamente definido, apoiamos, com certeza, visto tudo que está exposto. Temos uma data, um orçamento, uma previsão e tentar fazer alguma coisa paralela junto ao setor de eventos. Respondendo ao senhor, o termo de referência para a contratação dos serviços de manutenção, o ar-condicionado, das instalações elétricas, do telhado, das pontonas e o emergencial na área hidráulica, está em construção, esse termo de referência vai ser definido quando nós soubermos e vai para a licitação, e é a licitação que vai nos dar essa certeza de uma data, porque quando eu contratar, está contratado e se não houver percurso pela empreiteira. É muito importante ressaltar que as intervenções, dependendo do local, ela pode ser simultânea, eu posso tomar conta do telhado ao mesmo tempo da parte de instalação hidráulica. Então, o termo de referência está em construção, não vai ser feita uma reforma de alterar arquitetonicamente o Minas Centro. Talvez, o que nós estamos discutindo é retirar aquela gradeamento de vidro que é um absurdo ter feito aquilo, custa um dinheiro para nós, porque, sistematicamente, quebra os vidros, temos lá de botar. Nós estamos imaginando como é que evita de gastar um dinheiro que vai para o ralo, porque inventaram de fechar o Minas Centro com aquele tipo de vidro, e ele custa muito caro. Mas, talvez, essa é a única parte arquitetônica. Do ponto de vista de alterações internas, são mínimas, e mesmo porque tudo lia tombado, tudo é autorizado pela Prefeitura. O que precisa é uma manutenção da infraestrutura. Vamos passar a palavra para o Carlos Rogério Coelho, que é presidente do Convention Bureau. Boa tarde a todos. Em nome do deputado Fred Costa, eu cumprimento aqui os demais ilustres parlamentares. em nome da Erika Drummond, todo o nosso trade aqui presente, apoiando essa nobre causa. E agradeço também ao presidente Marcantonio Castelo Branco, que prontamente veio aqui democraticamente debater nessa audiência pública. Bom, primeiro, eu queria me apresentar melhor. Eu estou hoje presidente do Convention Bureau e sou também vice-presidente da Associação Brasileira das Empresas Organizadoras de Eventos, que no Brasil temos mais de 500 associados. E aqui está minha colega Ana Maria Braga, que é presidente da nossa regional. Queria até dizer, presidente Marcantonio, que nós fomos a empresa que organizou e fez todo o lançamento da nova marca da Uzi Minas. Aquilo foi uma, realmente, foi uma logística que a gente, no mundo inteiro, teve que develar a marca no mesmo momento que o senhor develava lá em São Paulo, no teatro, que o senhor se lembra muito bem. A Panda, minha empresa, foi quem cuidou de tudo, com a Mônica Vogel lá. Então, a gente entende perfeitamente as suas palavras aí que, do lado de cá do balcão, a gente, empresário, privado, é muito diferente das amarras que o poder público ata às mãos desses, hoje, atores, como o senhor bem disse. O que a gente pede, e pede muito, é porque a questão nossa é a seguinte, nós temos cronogramas a serem cumpridos, e dentro do mundo dos eventos existe até um ditado que é o seguinte, o milagre se faz na hora, o impossível tem que acontecer em dois minutos, mas tem que sair. Então, a gente exigir isso do poder público é difícil. Agora, temos que chegar numa equação em que exista realmente uma chance de Belo Horizonte não perder esse equipamento tão importante, como disse o colega Bruno aqui, é o único equipamento que a gente comporta entre mil e duas mil pessoas no centro da cidade. Tivemos... A gente conseguiu trazer para Belo Horizonte um dos maiores eventos do mundo, que é o Diálogos da Terra, que é realizado pela Green Cross, do ex-presidente Gorbachev, trouxemos o Prêmio Nobel da Paz, é presidente da ONU, foi um evento que teve 30 segundos de jornal nacional dentro do Minas Centro, e foi mostrada aquela joia rara, porque ele é uma joia rara para todo o Brasil. A Globo fez um especial por esse evento e mostrou. Realmente, agora, a gente vê dentro desse quadro, desse raio-x, que ele está doente. Agora, como fazer que a gente, que Minas Gerais não perca mais eventos ainda, tratando desse doente de uma maneira sem que ele seja posto dentro de uma caixa hermeticamente fechada, dentro de um CTI, e que ele possa, de alguma forma, atender esses eventos programados e não fiquemos ainda mais frágeis em relação a Rio, São Paulo, Brasília, Recife, até a Exposebran, nossa empresa também responsável por toda a parte comercial, etc. O doutor Ari Pedreira esteve lá com o senhor, e hoje existe um forte pedido, uma forte solicitação de que Salvador receba a Exposebran. Por quê? Salvador é um evento que reúne gente do mundo inteiro, o senhor conhece muito bem, a delegação da China é monstruosa, da Rússia, Cazaquistão, nós recebemos gente do mundo inteiro, e Salvador tem essa gana de receber esse evento. Nós estamos aqui porque nós estamos plantados nas Minas Gerais, é onde realmente estão todas as grandes mineradoras do Brasil. Então, esse momento é um momento de reflexão para que a gente não perca mais eventos. Belo Horizonte hoje já concorre de uma maneira inferiorizada aos grandes centros do Brasil. Então, é chegar a uma solução em que o Minas Centro consiga ser utilizado sem ser fechado, porque a gente entende perfeitamente que a reforma é necessária. Muito obrigado. Perfeito. Só para responder o senhor, quer dizer, o Estado, o poder público, conta com o Palazazar, já foi dito, a Serraria e a Sousa Printo, e depois do incêndio que houve no Redon, a gente chama Redon, mas eu não gosto desse nome, a gente chama lá Gameleira Hall agora, quando aquele espaço está completamente reformado, foram 14 milhões de investimentos e ele é uma das alternativas do setor público para comportar, obviamente, não é no ser da cidade. Então, nós temos, nós, junto com a Belo Tour, que está agora com novas ideias, vamos colocar o nosso metrô para funcionar, porque tem uma estação de metrô na frente lá do Gameleira, ainda mais agora com o Parque Gameleira limpinho, arrumadinho, cheiroso, é fácil da gente acessar aquela área. Então, nós temos a Serraria, temos o Palácio das Artes, temos, agora, sem dizer só do setor público, mas do para-público, que é o Sesc Paládio, que tem uma área boa, nós temos o Teatro Sesc em Minas, nós temos o Minas, que acabou de fazer um espaço de evento ali no Minas 1, o que precisa é também o setor privado se articular para usar os equipamentos que o próprio setor privado colocou, o Mega Space está lá, a gente também, quer dizer, não é só a parte pública, então, eu acho, nosso compromisso é disponibilizar e gerenciar melhor a lotação lá do Gameleira Hall, do antigo redondo. Passar para lá, um evento, um espaço... O Minas Centro é um espaço muito peculiar, porque, quando você faz um congresso, você precisa do espaço de feira, então, ali, ele é dinâmico para pequenos eventos, porque os patrocinadores conseguem expor, fazer o seu pequeno espaço de feira, então, viabiliza o patrocínio do evento. No Expo Minas, é caríssimo fazer um auditório, só o Estado consegue e a FIENG fazer evento lá, porque é muito caro se montar um auditório lá com ar-condicionado. São dois equipamentos complementares, mas nada é similar em Belo Horizonte ao Minas Centro. Nenhum outro espaço tem espaço para feira, coquetel e auditório. Lá é o único. Eu só não queria, quer dizer, nós estamos falando, gente, de um período de transição, quer dizer, para não dar a sua resposta, para não perder um congresso. Minas Centro vai voltar, vai voltar. Quando sai o congresso e ele não volta. Então, pode ficar, no governo Pimentel volta. O governo Pimentel terminou todas as obras, todas. Terminamos lá a Centro de Cultura Itamar Franco, terminou o Edifício Alterosa, está para terminar o Expo Minas de São João Del Rey, um lefante branco, eu não acho o que vai ser feito aqui e lá, mas nós não vamos deixar nada fechado que nós recebemos do governo anterior. Muito pelo contrário, vai ser tudo em melhores condições. exemplo, Parque da Gameleira. Mas pode ficar tranquilo que nesse período de transição, e nós todos estamos envolvidos, nós somos a cidade, nós somos o governo, de viabilizar economicamente, junto, trazer o setor privado também, tem muito espaço do setor privado para a gente trabalhar. Agora, vamos também, eu detesto ficar fazendo concorrência, tirando o evento, que pode ir lá para o Minas, que pode ir lá, porque chega lá e a gente joga o preço para baixo, porque é setor público, é 0,800, e o próprio empresário que fez um, excelente espaço, pede o evento, porque está indo para o 0,800 do Minas Centro, não pode. Então, vamos fazer isso junto, é viável, e você pode estar certo que é interesse nosso de oferecer a cidade para os promotores de evento. Muito bem, é só para lembrar também o espaço maravilhoso que Belo Horizonte tem hoje, é no Deone, ali na Rádio Agabalha, é um espaço para mais de mil pessoas, isso mesmo. Inclusive, eu já organizei eventos lá, é uma iniciativa privada, e ficou muito bom aquele espaço. Senhor presidente, só uma questão aqui, não vou ser enfadou, bem objetivamente, no calor das discussões, e já que as pessoas foram pegas de forma meio assodadas, essa informação, veio a público a possibilidade até daquele espaço depois de reformado, virar um museu. Vamos aproveitar, então, para dirimir qualquer tipo de dúvida nesse sentido. Excelente, muito bom essa pegada, muito obrigado, deputado Fred, muito obrigado. Dentre das estruturas que nós temos lá, subutilizadas, vou ler aqui, hein, gente, nós medimos a ocupação. O primeiro pavimento, que é aquele que geralmente vai lá de vez em quando na feirinha de bebê, tinha lá um negócio de moda agora, 24% de ocupação no ano 2015, 20, 2014, 33, 2013. Não dá, né? Quer dizer, como é que eu vou fazer? Então, em algumas áreas, nós estamos vendo o que que eu faço de maneira tecnicamente correta, com gente que sabe do riscado. Existe demanda da população para ir no Minas Centro, e existe demanda dos nossos visitantes principalmente quem vem para o Congresso, de conhecer o Estado. Muitas das coisas que outros países oferecem, às vezes a gente fica um pouco atrás, é dar a contar e a conhecer da cultura. Então, quem vai ali no Minas Centro pode ir lá no Mercado Central, ver a nossa gastronomia. Agora, nós estamos, inclusive, patrocinando o Espaço Gourmet com a mineraria, que permite também fazer um jogo lá com o Minas Centro, quando ele estiver bem arrumadinho. mas, não existe nenhum lugar em Belo Horizonte para você encontrar um quadro da Iada do Pinambá. Carlos Bracha, um pintor, não tem nenhum aqui, você vai lá ver o quê? Então, nós estamos vendo se é viável, se é viável, compatibilizar naquelas áreas que estão com 24%, menos de 20% de ocupação, porque o mercado não pede isso. O mercado tem, o setor privado tem outras alternativas, de a gente poder fazer um pouco de cultura que vai valorizar e complementar a oferta de espaços de eventos corporativos, etc, etc, etc. Quer dizer, tem técnica para fazer isso, nós estamos discutindo com a gente e verificando se é viável. Agora, eu pergunto, você quer ver, conhecer, não a área pós-guinhar, onde é que você encontra o pessoal aqui, para você ir lá ver os quadros, mesmo o Inimar de Paula que tem aqui o museu, mas ele é muito pequenininho, quer dizer, será que não é a gente abrir e pensar um pouco fora da caixa, valorizar também a oferta do Congresso, principalmente o Congresso Internacional, que está a gente fora, a gente ter um espaço de exposições itinerantes, que a gente mostre um pouco da nossa história, um pouco do que é Belo Horizonte através da arte, quer dizer, não existe ainda nada definido. Então, eu vou dizer aqui, de maneira pública, nós temos a obrigação de achar uma destinação por primeiro o pavimento e para o Salão Ouro. Todo mundo conhece o Salão Ouro? Já foi lá em cima, é um espaço imenso. Esses espaços é que nós estamos cogitando de, ao oferecer coisas para ser ocupada, se é compatível. Não existe a decisão, mas nós vamos estudar sim. Doutor Marcontor, nós precisamos de aumentar a captação de eventos. Se está desocupado, é porque a captação não está acontecendo. A comercialização não está sendo profissional, porque aquilo ali já teve 85% de ocupação. Doutora Érica, vamos passar para os próximos convidados? Se eu tem ocupação, não tem captação. Vamos deixar, ouvir os outros participantes, mas eu vou ter que dar meu pitaco. Viu, presidente? Primeiro, a captação, eu sou do ramo, eu sou empresário, a captação, ela parte principalmente das entidades. Eu disse que nós temos o bolo, o fermento, o Estado pode colocar, mas quem tem que fazer a captação são as entidades classes, eu convenço, a empresa privada que tem que ir lá e vender o Estado. Mas, eu faço um ressalvo. Talvez, os outros espaços do Minas Centro estão tendo essa baixa ocupação, porque está naquele Estado lastimável que está. Então, se a gente melhorar aquilo, deixar, exatamente, não tem ar-condicionado, como é que você vai vender um espaço, um evento, para um lugar que não tem ar-condicionado? Talvez seja realmente aquilo, esse museu, o senhor imagina, talvez o senhor faça, nós temos outros espaços aí, mas que ali seja destinado ao evento, mas que realmente dê condições, porque vender aquele evento, e o Zito teve lá, vender aquele espaço, como está lá hoje, tem que ser, o promotor do evento tem que ser muito bom, muito bom vendedor, entendeu? Então, eu acho que eu devia estudar, é melhorar aquilo como espaço, porque aí você vai conseguir vender. Do jeito que está, o senhor não vende. Impossível. É 30% por causa disso, é porque está ruim. Deputado, você tem razão, quer dizer, tem essa deficiência, nós temos sempre o negócio do investimento e do retorno, que na realidade é recurso público, né? Eu não tenho nenhum preconceito de fazer reforma e de deixar para o setor privado, mas eu convoco o setor privado a nos assegurar uma ocupação mínima e uma tarefa. Vamos fazer, então, igual nós estamos fazendo para viabilizar o voo regional, insistindo em ter, garantir para o provedor de serviço lá uma ocupação mínima. Nós podemos tentar, se vocês garantem, olha, eu vou ocupar no mínimo 50% do primeiro andar, nós vamos adaptar aquilo. agora, tem de assinar, garantir e a gente ter certeza que os recursos vão vir, que vão justificar o despêndio de dinheiro do povo para fazer, mas agora, fazer e depois, ah, não sei o quê, se vai ter, não vai ter, não pode. Eu acho que é viável se tiver compromisso dos promotores de evento de ocupar e de arcar com ônus financeiro da não ocupação, para mim, não tem problema nenhum. Vamos ouvir agora o representante dos funcionários das empresas da Federação dos Empregados de Turismo, o Marco Áureo Luiz. Muito boa tarde a todos e a todas. Eu acho que o setor profissional, me parece que sou o único representante aqui, não é? Nós temos extremo interesse nessa situação, entendemos, que é possível, sim, trocar a roda com o carro em movimento, para poder fazer alusão à alegoria do novo deputado. Nós somos um povo criativo. Minas é, sem sombra de dúvida, a melhor opção para o turismo de negócio no Brasil. eu gostaria de saber, se é possível, onde estão, quais são, e qual é a capacidade desses 385 locais para eventos que foram citados. Porque eu creio que é de interesse de todos. O meu interesse é a manutenção do emprego, a garantia da renda, e isso também é interesse do empresariado, porque isso é garantia de trabalho e renda e a garantia de lucro. Então, se existem estes locais com essa capacidade, com essa estrutura toda, eu tenho maior interesse em conhecer, todos nós, eu creio, temos interesse em conhecer esses locais. E, sabendo desses locais, a divulgação, eu acho que é, vai, vai, automaticamente, que todo mundo tem interesse nisso. Interesse da cidade, apenas isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Vou passar a palavra ao Zé Parecido, diretor da Assemino. Zé Parecido Ribeiro. Só uma intervenção aqui do nosso secretário. Você me permite, Zé? Essa semana, a gente, em parceria com a Codemig, nós lançamos o portal minagerais.com.br e ser.com.br tem toda uma finalidade, porque ele permite a comercialização de produtos turísticos. E existe todo o esforço para inventariar todos esses espaços, toda essa demanda de oferta turística no nosso portal. Inclusive, é uma ferramenta que a gente disponibiliza para poder, cada vez mais, fomentar o turismo no Estado de Minas Gerais. E lembrando que todos os nossos patrocínios das nossas empresas públicas, a própria CETUR, que tem um contrato de quase nove milhões de reais, toda a publicidade que é feita, ela tem como assinatura o portal minagerais.com.br que foi lançado. Então, a ideia, inclusive, para que seja uma ferramenta de trabalho para os produtores de evento na hora que for atrair eventos para o nosso Estado. Claro que, eu não sei te responder ao certo, esses 380 espaços, eles já estão lá. Mas, certamente, essa é a nossa ideia. Inclusive, é o trabalho da CETUR construir todo esse inventário e abrigar ele nessa plataforma digital. Tem um observatório em turismo na internet. E, de qualquer maneira, eu tenho os dados que foram contratados na consultoria, posso disponibilizar individualmente os 380. Já é parecido. Deputado, primeiro, a gente tinha que saudar a deputada de Póraes, que estava aqui, agora, que é a madrinha. Ela vai voltar, ela falou que está ainda ali em outro compromisso e volta aqui. o PC do B é o padrinho do turismo. Não é isso, Zito? Deputado do Uval, agradeço ao governador Pimentel, porque os 3 últimos secretários de turismo foram pessoas realmente competentes da área de saúde. Outro, nós agradecemos à Rádio Itatiaia por cedê-lo para o turismo, gente da maior qualidade, caixa, entende bastante de turismo. E, agora, nós temos na frente do turismo também um homem que entende de aço, esteve à frente da Uzi Minas, um homem que entende de aviação, um homem que entende da mineração e, agora, está na frente do turismo. da Codemig, porque a Codemig cuida dos nossos eventos, então, nós temos que saudar o governador Pimentel pelas escolhas que ele tem feito, prestigiado o turismo. Nós temos gente que entende do assunto. Bom, secretário Marco Antônio, o senhor já leu o livro O Corpo Fala? Já. Preste atenção nele. Ninguém aqui é contra a reforma do Minas Centro. Todo mundo é a favor da reforma do Minas Centro. Mas o senhor, que é um homem de gestão, só conhece o termo 5WUH, da qualidade total lá do professor Falcone, o que, como, quando e como fazer. E aí, o drama kafkaniano está resolvido, porque nós queremos a reforma do Minas Centro. O que nós não queremos é que o Minas Centro fique parado ou que nós não tenhamos algo a oferecer. Porque a empresária, a empresa da BIH, Érica Drummond, outro dia ligou para lá e tentou marcar um evento e viraram para lá e falaram assim, olha, o Minas Centro está fechado e nós não recomendamos nada. O secretário, presidente, o senhor é um empresário. Isso não é possível. tem que haver um plano de transição que ofereça o que o nosso amigo perguntou, os outros 385 espaços de eventos, gente treinada, gente capacitada para não perder o que nós não podemos perder em nenhuma hipótese. Eventos. A cidade não pode perder evento. Então, ninguém é contra o que se apresenta. O que nós estamos contra é a forma como está sendo feito. nós não fomos. O turismo, a sociedade de Belo Horizonte, todos os setores envolvidos não foram informados. E aí, o senhor me perdoe. Houve falha. Houve falha. Vamos corrigi-la? Vamos corrigi-la? Vamos preparar quem atende o telefone para não perder o evento? Sempre há tempo. O senhor está disposto a fazer isso? Deputado, o senhor sabe disso. O governo Pimentel, escolher bons homens para o turismo mesmo. Eu sou muito em linha com o que o senhor disse e só não aceito se eu ter esquecido do meu colega Ricardo Faria, excelente profissional do setor médico, apto a lutarmos junto para curar o problema da doença que o turismo tem, que foi gerido, provavelmente, pelos grandes especialistas do setor que nos antecederam e que deixaram os equipamentos nesse estágio. Então, o senhor vai me desculpar? Eu sou vivenciado suficientemente para, em algumas situações, em algumas situações, trocar o pneu com o carro andando. Agora, deputado, essa aqui é uma casa legislativa. Ele não é deputado, não. eu não vou ouvir. Eu não vou ouvir. Então, isso justifica agora as suas comentários sobre o 5WH. Eu recomendo que, além de ler o corpo fala, a gente leia, eu acho que a Associação Comercial nos ajudaria, a lei de licitações, que é o que gere, o que o gestor público tem de cumprir. E a lei de licitações foi feita pelas casas legislativas. E as casas legislativas resolveram limitar o que chama de adicionais de custo de prazo em contratos estabelecidos. E isso é o problema. Então, não é a questão de ser competente ou não ser competente, de saber ou não saber fazer reformas com eventos. Nós já fizemos reforma de hospital com o negócio andando, mas tem a limitação da legislação, não fomos nós que escolhemos, não. E o profissional que vai fazer o evento, quer ter o evento sem interferência, sem poeira, sem barulho no momento que está fazendo lá a montagem. E o profissional que foi contratado, que está com a sua equipe ponta para fazer um trabalho lá, não quer também parar de trabalhar porque não pode atrapalhar o evento e não receber a mais porque, afinal de contas, ele está todo com o capital dele comprometido. Então, vamos ter consciência do que nós estamos falando. Nós estamos falando da execução de uma reforma durante um período curto, não é muito grande, com o compromisso do governador, do governo e meu pessoal de disponibilizar para a população no melhor espaço de tempo. Agora, eu aceito a sua crítica de que nós estamos mal preparados, nós achávamos que os promotores de eventos gostavam do MG, minasgerais.com.br, do inventário de turismo, que, como são especialistas do setor, conhecem os espaços, nós vamos indicar, não tem problema, nós vamos agora pegar o diretório, todo mundo que ligar, especialista do setor de turismo, que sabe o negócio de providência de eventos. Nós vamos dizer, olha, tem um espaço, você já ligou para o telefone lá do Chevrolet Hall? Você já, por acaso, convence? Você já ligou lá para o do Minas Centro, você já falou com o nosso colega lá, o Leone, lá da... Quer dizer, nós vamos abrir a disposição, toda vez que telefonar, fala, ó, Minas Centro está parado para a reforma, deve voltar no segundo semestre de 2018, e, além dos espaços públicos, que aí nós vamos ter mais qualidade de indicar quais são as datas lá do Gamilheira, da Serraria Sousa Pinto, mas eu acho que, se eu tenho razão, nós temos de melhorar o nosso call center na hora que vier uma chamada do promotor de evento. Afinal de contas, nós somos servidores do poder público e devemos tratar bem todos aqueles que nos procuram. Sr. Presidente, uma questão de ordem. O político mineiro, sábio, no passado, falou que briga as suas ideias, jamais os homens. Quando iniciou a nossa audiência pública, primeiro a fazer uso da palavra, o senhor mesmo ainda referiu a um clube pelo qual eu torço, fazendo apologia o que você torce. Em que pese a rivalidade no futebol, todos nós aqui, acredito eu, estamos imbuídos de um só sentimento, o turismo. Sugiro aqui, da forma mais sincera e tranquila, estamos aqui em busca do consenso e do melhor para o turismo. A ironia recíproca, nada vai contribuir com o debate, vamos nos ater ao tema e na busca da solução. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, eu só gostaria, conforme o combinado com o presidente da comissão, o presidente da Codemig teria que sair às 16h30. Então, veio aqui, eu acho que poderia ouvir talvez mais as duas opiniões e depois ele teria que se retirar. Tá, tá bom. Vamos ouvir a pergunta e depois eu falo a palavra para o Paulinho Boechat. Marcotano, boa tarde, senhor, presidente da mesa. Nós não queremos fatiar a minha cera, nós não queremos fatiar a minha viagem. O senhor falou que a área foi reformada realmente está muito linda, maravilhosa, mas não tem uma segurança. Eu fui buscar um cliente lá às 10h da noite, fui assaltado dentro da rodoviária. Então, parabéns, está muito bonita a rodoviária. Agora, quanto ao Minascento, eu tenho um contrato de 23 a 27 de fevereiro para fazer um evento para trazer 3 mil pessoas do turismo, que eu represento há 32 anos, 35 anos, e o Minascento falou, o Minascento fechou, me mandou para o Espominhas, me perguntou quanto eu gastei nos meus materiais, todo que já foi distribuído para o Brasil inteiro, não perguntou o que os meus clientes vão deslocar para ir para o Espominhas, não perguntou quanto eu vou gastar para fazer isso. A irresponsabilidade está nisso, Marco Antônio. Nós, do turismo, o senhor está falando que cada um aqui está defendendo o seu umbigo. Pelo contrário, se nós estamos aqui nessa casa, que é do povo, é para cada um defender o interesse de todos, não só, entendeu? Nós queremos entender o do povo. Do povo, o Minascento, precisa funcionar. respeite os contratos assinados, pagos e depois reforma o Minascento. Precisa reformar? Precisa. O senhor sabe muito mais do que a gente. Respeite os contratos assinados, que foram pagos, não foram de graça, não pedimos desconto, está certo? Só respeita isso, depois reforma o Minascento. Com relação à segurança rodoviária, isso tem razão, nós estamos na licitação do sistema de CFTV, que o que nós recebemos lá está todo desativado, está entrando agora uma nova melhoria para o sistema de segurança, então, deve ser instalado, está acabando de fazer o contrato para colocar mais ou menos, não sei, cento e tantas câmeras lá que vão melhorar as condições de segurança. Com relação aos contratos, todos vão ser respeitados, nenhum adiantamento foi aceito para o Minascentro em dinheiro por conta, exatamente, da insegurança. Eu vou dizer ao senhor, pode ficar tranquilo que nós vamos tentar fazer dentro das possibilidades. Agora, se a gente não tomar a decisão de fazer a reforma, vai ter uma interdição do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros já nos deu lá a palavra final, ele falou, olha, não quero nem saber, vai interditar e nós estamos fazendo, graças ao, a intervenção. Eu gostaria de ver essa notificação do Corpo de Bombeiros. A senhora, a senhora Érica, eu digo o seguinte, quando eu digo que nós estamos gerenciando lá e fazendo um trabalho profissional, eu acho que nós temos o setor de fiscalização, que são o Contraladoria Geral, nós temos o Conselho de Administração, quer dizer, vamos ater-nos aquilo que cada um tome conta das suas responsabilidades. Tem lá um gravame muito sério, nós vamos, discutimos com o Corpo de Bombeiros, para a gente também não fazer uma coisa trabalhada, para chegar até o final do ano, com os contrastes, porque tinha muitas coisas que é muito difícil mudar em cima da hora, mas a questão da comunicação realmente é um problema que é difícil de gerenciar, porque nós não, não era nossa pretensão fazer a reforma, era fazer a concessão, a concessão deu vazia, aí furou o nosso plano, o plano B era fazer a reforma. E a concessão deu vazia agora no último mês de agosto. Mas, o senhor pode ter certeza, nós queremos ajudar e não prejudicar os promotores de eventos, afinal de contas, são vocês que fazem a festa do turismo em Belo Horizonte. Ok, obrigado. Eu sou a registrante, parece que não gravou o meu nome, José Eugênio, presidente do Sindetú. Vamos passar a palavra então para o nosso decano, o Paulinho Boechat. Isso. Bem que você não disse que não é o mais velho. Que o Doutor Nogueira que não apareceu hoje. senhor presidente, grande amigo, que conhece bem o que é lá o Minas Centro, parceiro Fred Costa, meu querido presidente Castelo Branco, do Val, companheiro do meu primo Corrêa, do partido dele, e o nosso secretário. secretário. A idade, a idade nos permite algumas coisas. Esse histórico, todo mundo, obrigado pelo elogio, a palma com que eu recebi, saiu o Convejo Birô, porque esse maluco aqui estava no meio também, junto com o Jorge Norman. Esse nome bonito que vocês usaram, então, de Expo Minas, eu tive o prazer de assinar, cedendo esse nome para o Estado de Minas Gerais. Expo Minas ainda estava em obra, com terra para todo lado, e nós exploramos, e na época passamos uma grana boa para o Estado, que mesmo, sem condições, nós fizemos eventos lá. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que, graças ao partido que não é meu, é o dele e do meu parente lá, nós fizemos aí com o Valfrido umas 40 feiras internacionais. Uma das pequenas, se não a maior, que é a WTM em Londres, eu fui lá umas 10 vezes, trabalhando, claro, não é passeando, não, ajudando e participando nas feiras, quem fazia isso era a Confederação Brasileira em Brasília, onde eu era o vice-presidente e hoje mudou o nome para Brasil Convention, um birô que coordena todos os conventions, a rede de conventions birôs do Brasil. O que eu estou querendo dizer com isso? A nossa expectativa e a nossa esperança, meu caro presidente, é que, logo no início do convention, nós fizemos a captação de um congresso de 4 mil pessoas, se não me engano, era o Congresso Nacional e Internacional de Cardiologia, com sete anos de antecedência. Nós temos outros perto. O Expo Minas foi feito para a feira, lá não tem espaço para a convenção, que demanda, temos aí os fatores, local para o veículo acertar e tal, não é para montar stand e etc. O Minas Centro dá para os dois até determinado tamanho. Esse artista que avisou, adeus e todo mundo, de governos e etc., que nós iríamos perder tempo e perdemos a posição que nós tínhamos de terceiro lugar para o Ceará, que fez um beleza de equipamento. agora entra a incógnita, meu caro presidente, meu caro secretário de Turismo. Isto foi feito para dar lucro para o Estado? Se foi, vou vender meu hotel amanhã, vou largar isso amanhã, porque eu acho que o imposto que eu recolho lá, que é o importante, o emprego que eu gero e etc., etc., para sustentar o outro lado, porque na Bahia eles dão espaço de graça. Outros eventos são feitos assim. Então, se é para dar lucro, data venda me permite. Eu tenho, o presidente conhece um grande amigo também, que se chama, vou dar o nome dele, Joranes Bernardo Sleumer, comprou o terceiro shopping na Espanha, está se mandando daqui. Aqui vai chamar o que chamaram, Itabira e Nova Era, terra do meu ex-sono. Ou já teve, porque já saiu o banco, já saiu a indústria, só falta a Fiat embora e está para ir. Ela está para ir. Se os japoneses não compraram, eu sei disso, informação em off. Então, nós perguntamos, nós temos espaço nessa cidade de Belo Horizonte? Não. Só se for para a Azulé já, porque aqui só tem morro. Nós não conseguimos trazer nada, nós estamos aqui pronto para trabalhar na área de biotecnologia e etc. todos esses eventos que foram programados. Então, nós ficamos, às vezes, meu caro Eduardo Valange, carnaval daqui não existe, não, você me perdoa. O artista aqui, junto com o Valfrido, que era do Boca Branca, eu era do Imigrantes da Biscina na década de 70, cujo carnaval acabou, não BH Trans, que é hoje, mas antigamente chamada de Trans, de tanto fechar a falsa pena, o cortejo não podia andar, porque tinha o curso, acabaram com o carnaval. Segundo, o que melhorou o carnaval de Belo Horizonte, também não melhorou para hotelaria, não. Porque o carnaval é para o pessoal local e a maioria dos parentes que vieram lá da minha terra, a maior azul ia de Jacenças, que não fica em hotel e fica na casa dos parentes para ver a muvuca, porque não tem dinheiro para ir, não só dinheiro, para ir para o Rio ou outros locais desse, esse coisa, e porque lá também não tem segurança. Nós já fomos o maior arrecadador de impostos do Estado do Espírito Santo, eu lembro, numa época de 15 anos atrás, era a questão de um carnaval que dava 1 bilhão e 200 milhões de reais de dinheiro de mineiro gasto lá. Aí me perguntam, essa vantagem de ter, hoje, completando o segundo dia de 76 anos, é o histórico que está lá. Então, nós ficamos vendo, meu caro secretário, meu caro presidente, meus caros amigos, meus caros gurus que estão aqui que militaram comigo, essa coisa. Nós estamos naquele negócio, casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. O que está a acontecer precisa, sim, de ser feito de uma maneira, porque não pode cercar lá, ele está perdendo um negócio que estava em andamento. Eventos desse tipo, isso não dá para fazer no Mega Space, não é corrida de carvalho nem de biga. Então, o que nós temos que fazer? Nós fomos de espaço para fazer evento. Carnaval é uma coisa, é local, entendeu? Alimentação e etc. Eu não quero me delongar mais, mas só para chamar a observação que vocês não estão errados. Eu participei do ADAPT-M durante dois anos com a falecida Lúcia Flecha de Lima, nós representamos a Brasília quando ela era secretária, nós, o edifício lá estava em reforma. Como é que pode ser feito o andamento de maneira que não se prejudique, nós temos que tentar viabilizar na cabeça ou assentar, vamos ver o que é que vai fazer, é só o palco lá embaixo, onde é que vai fazer, porque nós não temos outro espaço. E vou dizer mais que isso, numa reunião lá no Banco do Desenvolvimento, não sei se algum dos senhores estejam lá presentes, ninguém vai investir dinheiro participando a iniciativa privada em, como é que fala, desculpa, de vez em quando eu esqueço, participar, hein? PPP, isso, obrigado. Na PPP, não vai, não vai, a menos que nós colocamos aquilo dando a renda dos diabos para o cara ver. E se nós não abrimos os olhos, esse que estava aqui do meu lado, aqui, que é o que administra o aeroporto, que nos deu muito trabalho, eu participei daquilo com o Brigadeiro Milhom, eu voei de PT-19 em cima daquilo, olha, lamentavelmente, eu sou parte-pris da história do meu estado. Ou, graças a Deus, fiz parte disso. Ele sabe que o pai dele, a família toda, a gente me conhece. Aí, eu fico vendo aqui o seguinte, o que é que nós vamos fazer? Nós temos que achar solução. Solução que nós não podemos quebrar. A hotelaria, veio um senhor, o prefeito, que substituiu, meu querido Fernando Pimentel, Fernando foi o grande parceiro que eu tive. Eu gosto tanto do Fernando, que na despedida dele, do governo, da prefeitura, eu e o Solmuth, fizemos o evento, um jantar de despedida pelo Minas 2. A cabeça dele, cara, se está dando, não está conseguindo, está faltando dinheiro no Estado, nem Estado está faltando dinheiro, não, o país está quebrado. Pronto, vamos falar o português, claro. Eu sei da sua dificuldade, essa tal de 866, ela engessa qualquer outra coisa. agora, como é que vão resolver isso? Sei também dos problemas de corpo bombeiro, eu estou com esse problema lá no meu hotel. Paulo, só para te complementar. Lamentavelmente, Érico, eu quero chegar nesse finalmente assim. O que nós precisamos é nos dar a mão, entendeu? Porque a hotelaria não pode quebrar, ele não pode quebrar, como é que nós vamos solucionar isso da melhor maneira possível? Eu tenho cá comigo uma ideia. Paulo, eu só queria saber também, já que a ocupação porque você foi muito clara, eu deveria ter falado isso, mas você como pai, meu pai, aí você fala melhor, claro. A minha filha me chamou a atenção. Não, você falou exatamente o que eu gostaria, os centros não são para dar lucro. E eu gostaria de saber se a preocupação, e até teve aí a cogitação de ser museu, qual é a ocupação dos museus da Praça da Liberdade, sem o turismo de negócio? Qual é a ocupação desses museus? Uma cidade cheia de museu vazio. Quanto mais vazio estão os hotéis, mais vazio estão os museus. Só para me encerrar, porque o meu tempo esgotou. Nós temos aqui, lamentavelmente, a nossa ideia, que isso foi uma ideia que eu tive, que não foi aprovada, eu não consegui, nós temos atos de rua, sabe por cá, e fizeram um trabalho bonito, pintando prédios aí, os grafiteiros, etc. se alguém conhece em Bom Marte, em Barista, essa vontade de fazer feira internacional, que a gente vai caminhar, vai até ser assaltado lá no museu da Espanha, nós fomos, eu e o braço direito do Valfrido, então, o que acontece? Nove horas da manhã, lá no, de vez em quando, esqueço os nomes, mas aqui, olha, a rua sabe por cair, por que não colocam isso? Tem o tônio, tem o outro lado, aquela beleza da praça, tem o seu negócio todo, tiraram da praça, da Praça da Liberdade, aqueles, aqueles tipos de estande, bota os pintores lá, cega ali, dá para fazer aquele corredor, acaba com aquele estacionamento, e ontem não é fechar, só abrir sábado e domingo, não, ficar direto, como tem lá, no Monte Marte, você vê lá, o salco de pintando, faz do lado, do lado também do Sena, então, é copiar a ideia, nós não temos o que inventar, e entro e bato, mais uma vez, meu caro presidente, para arrematar, a minha conversa, centro de convenção, não foi feito, para dar lucro, para o caso, de Estado, ela foi feita, para poder gerar, aquilo que eles escreveram ali, eu acho que nós, deveríamos fechar, se não conseguimos, vamos fechar as faculdades, com curso de turismo, que não vai ter emprego, para turismo, e tem gente, que confunde, e volto aqui, para o meu querido secretário, com o nosso, nosso problema, do circuito de turismo, não adianta confundir, confundir, produto turístico, com atração turística, atração só vira produto, na hora que tiver preço, e a maneira de eu chegar lá, enquanto isso não houver, atrativo não chama não, obrigado, e desculpa pela paciência, muito obrigado, Paulinho Boechat, para responder ao senhor, se um centro de exposição, é para dar lucro ou não, normalmente, quer dizer, uma empresa pública, igual é o caso da Codemic, tem um estatuto, e tem uma legislação federal, nós somos uma empresa, que não podemos, não podemos dar prejuízo, porque isso é recurso público, então, nós temos de, no mínimo, zero a zero, então, é obrigação nossa. O senhor, ao mesmo tempo, está respondendo, talvez, a dificuldade que nós encontramos na nossa licitação, o espaço, existe essa visão, eventualmente, seja isso, que o espaço tem de ser de graça, então, ninguém quer entrar, fazer uma concessão, onde o setor de turismo ou os empresários não levem em consideração que tem um custo a ser pago, em outros estados, tem isso, tem lá em São Paulo, quer dizer, que são espaços que realmente são lucrativos, a ponto de atrair empresas francesas, igual a GL Eventos. Finalmente, eu quero agradecer e me desculpar muito, e dizer para o senhor que o setor de hotelaria, quer dizer, conta com o nosso grande apoio, além das duas feiras imensas que nós fizemos aqui em Belo Horizonte, na Minas Audiovisual Expo, eu convido a todos, nós vamos organizar, esse ano, de 23 a 27 de outubro, a maior feira de café, talvez uma das maiores cafés do mundo, Semana Internacional de Café, vai estar lá no Minas Centro, o Estado entrou pesado, junto com o setor privado, fizemos uma parceria estratégica com a Federação da Agricultura, que é a FAENG, a FAENG é a detentora do Royalty da Semana Internacional do Café, tem um promotor privado organizando, que já é cliente aqui do Estado, inclusive, e nós estamos trazendo 70 compradores de café do mundo todo para que ele venha, não só conhecer Belo Horizonte, mas também vá visitar o grande atrativo que nós temos econômico, que é um atrativo também de turismo, igual é o vinho na França, o café em Minas Gerais. Então, o setor de hotelaria, se prepare, porque vem um grande evento e nós todos temos de nos dar a mão, acho que é importante a gente ter esse diálogo, chamar a prefeitura também, porque o metrô de Belo Horizonte está subutilizado, nós vamos fazer o Minas Trend agora lá, é uma loucura ficar levando gente de ônibus para lá, nós precisamos ter, entra na praça da estação no metrô, para os carros ali naquela região e vamos descer no metrô lá no Expo Minas, porque é uma maneira eficiente. Agradeço muito ao senhor, o senhor deputado Fred Costa, o senhor nosso convidado especial para a Semana Internacional do Café, porque é uma grande contribuição que o setor privado, através da Federação das Indústrias da Agricultura, o setor público, por meio da Codemig, Epamig, Emater, nós vamos trazer a Semana Internacional do Café. Vai ser o maior evento de café no Brasil esse ano. Senhor presidente, por favor, só para solicitação de um requerimento antes da saída do presidente Marco Antônio. Quero aqui registrar que é a primeira vez que solicito a presença, através de pedido de audiência pública do presidente Marco Antônio, e ele se prontificou imediatamente a vir. Jamais solicitei qualquer tipo de reunião com ele, e tenho certeza que ele não se negaria a fazer. Aqui, hoje, alguns de vocês tiveram oportunidade de externar a preocupação, da mesma forma, ele, como representante da Codemig, aquilo que o governo deseja. Eu solicito, em forma de requerimento, a comissão de assuntos municipais que possa haver uma reunião de um grupo mais restrito, representando o trade turístico, com o senhor, a fim de trabalhar de forma irmanada de um meio assentimento, para construir, a várias mãos, uma alternativa que seja melhor, sobretudo, para Belo Horizonte e para Minas Gerais, para o trade turístico. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado. É só aqui, fazendo justiça, sugestão da nossa líder, Érica. Eu vou pedir à diretora Fernanda Machado, que é a diretora de fomento da indústria que quer, a diretoria responsável pelas ações de fomento que continuem presentes e que possa dar as propostas que sejam necessárias. Muito obrigado. Obrigado. Só vou deixar registrado que a Comissão de Desenvolvimento Econômico, juntamente com a Comissão de Assuntos Municipais, convidou a Belotu para estar presente aqui e eles não mandaram representantes. Foi citada aqui a prefeitura, então, eles foram convidados. Então, ela não se identificou como representante. Pois não, mas ela, então, foi ou falha delas ou da nossa assessoria que não se identificou. Então, por favor, vai lá fazendo a identificação. Desculpe, então, pela falha nossa. Vamos ouvir, então, agora o nosso Carlos Alberto Schaulim, que é presidente da Associação dos Promotores de Eventos. Presidente Alberto Andrade, a quem eu cumprimento as demais autoridades. Quero cumprimentar a Érica, a quem eu também cumprimento a todos os presentes. eu sou o presidente da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, entidade que congrega aproximadamente 70% do PIB de eventos no segmento show no Brasil e cujo núcleo mais importante é o de Minas Gerais, historicamente, e a nossa sede é Belo Horizonte. Eu tenho vindo até com muita frequência nessa casa e todas as vezes que eu vim aqui sou muito bem acolhido. penso que aqui é realmente o lugar de que os conflitos sejam colocados de maneira civilizada, gentil, sem com isso perder a firmeza. Eu sou um admirador do presidente da Codemig, doutor Marco Antônio Castelo Branco, isso não é privilégio meu, ele é um dos executivos mais respeitados desse país, com uma trajetória muito grande na iniciativa privada, na Manesma e os Minas, e fiquei muito sensibilizado com o registro do deputado Durval Ângelo, quando ele disse da presteza que o presidente sempre responde às convocações, aos convites dessa casa. Não é diferente também com os outros segmentos, não. Tive a oportunidade de estar com o doutor Marco Antônio Castelo Branco, quando ele nos convidou para que a Abrap pudesse dar uma contribuição com relação à nossa avaliação do mercado no segmento de shows e também com relação ao Expo Minas. Por mais que a gente tente ter outra denominação, o que é mais fácil para poder identificar é realmente chamar aquele espaço lá de redondo. E, naquela ocasião, nós colocamos para ele qual é a nossa visão que aquilo lá historicamente é subutilizado. Historicamente. Funciona como secretaria, como depósito, e que aquele espaço, sim, é uma excelente alternativa para Belo Horizonte. Belo Horizonte não pode ter mais currículo de fechamento, de equipamento para evento. é uma tragédia. Quando foram fechados os dois estádios de futebol de maneira simultânea, foi uma tragédia. Foi uma tragédia para os clubes de futebol, foi uma tragédia para os torcedores e foi uma tragédia para a cultura e para os negócios também. Então, atitudes que faltou ou faltou ou faltaram planejamento. eu vim para cá muito empolgado com relação a dizer dessa questão do fechamento do 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 Minas Centro, mas quando eu ouvi a fala do presidente, eu quero deixar bem claro que quando eu citar o presidente, estou falando do CNPJ, que ele representa, que é a empresa. Quando ele mostrou lá no telão o estado que ele encontrou lá no Minas Centro, é com risco de incêndio, com risco do teto desabar, eu fiquei pensando e fiquei com a convicção que então o caso não é de fechamento, é de interdição. Se um espaço desse está oferecendo esse risco e se tem essa constatação desde 2015, esse espaço não poderia estar sendo locado. Não poderia. Era preciso que já tivesse tido tomado uma providência, seja de interdição ou de manutenção. Então, fico com essa sensação que a gente está muito atrasado. Foi citado também a capacidade de diálogo do presidente, isso é verdade, sim, mas nesse caso do Minas Centro faltou diálogo com o setor. Faltou diálogo. há um conflito inclusive interno dentro da administração. Cada um dá uma informação, não tem, não pode, vai ter que sair. E eu fico pensando, se já tem evento programado, qual que é o problema de ter mais até a data que tem evento programado? Para se fazer essa reforma, tem etapas importantes para serem cumpridas obedecendo a lei 866 que é a lei de licitações. Não é amanhã que vai começar a reforma. Agora, se vai fechar porque tem risco, e os riscos são desde 2015, não deveria estar aberto. Eu quero fazer uma outra colocação com relação aos editais que a Academia que fez também. E a gente fala isso porque a gente fica torcendo para que se resolva, que possa ter equipamentos melhores, que a gente possa ter uma gestão com mais eficiência, que traga mais resultado, que traga mais eficácia. E eu sempre fico percebendo que, às vezes, o poder público não contrata especialista. E o poder público tem a questão da democracia, da rotatividade. Aí o cara aprende e está na hora de ir embora de novo. Aí entra outro e acha que vai inventar a roda, a roda já existe. Então, o edital. Foram três editais. Um do Minas Centro, outro do Minas Centro com a Expo Minas e, de novo, outro do Expo Minas com a Minas Centro. É muito fácil de perceber mercadologicamente que, assim, onde tem mais chance de ter interessados? É lá no complexo do Expo Minas ou é no complexo do Minas Centro? É claro que é no complexo do Minas Centro. Está cheio de exemplos, está cheio de empresas, entendeu? Com capacidade para fazer aquilo. Na ABRAP, nós temos a T4F que gerencia o Chevrolet Hall, que gerencia o São Paulo, o Metropolita no Rio, o Espaço das Américas. Enfim, se tivesse separado com o mesmo valor, talvez tivesse tido mais interessado. Agora, por que o mercado não interessou? Porque, de certo, os valores estavam acima do que a iniciativa privada entende que era capaz de ser lucrativo. O presidente Paulinho está dizendo a iniciativa privada, sim, ela tem obrigação de dar lucro, senão quebra, fecha as portas. Então, eu penso que ainda é tempo de fazer uma correção de rumo e de buscar o que todo mundo está aqui é para buscar o melhor, com crítica, com apoio, mas o que todo mundo veio buscar aqui é solução e trazer uma contribuição espontânea e voluntária para que a gente possa ter o primeiro lugar para poder fazer evento. Não adianta ter boa vontade, expertise, não sei o quê, se não tiver local. Não adianta ter hotel, porque se não tiver evento, não tem jeito. Então, fica aqui o meu apelo, no sentido que a gente amplia esse diálogo, que melhore a questão do relacionamento com relação à ocupação do que já está contratado e do que for possível ocupar dentro do Minas Centro, para que assim todos possam, ou se não puder ganhar mais, que todos possam perder menos. Muito obrigado, tchau. Só uma colocação, que eu acho que é importante, quando a gente fala assim, a necessidade de fazer simultâneo. Então, muito foi dito, então vou falar da minha experiência, que eu acho que eu posso falar com propriedade e até uma propriedade maior. Eu fechei o Palácio das Artes duas vezes para fazer obras nesse mesmo modelo e obras que precisavam ser feitas há mais de 20 anos. O Palácio foi fechado, ele não abrigou nenhum evento para esse tipo de intervenção. Ele foi feito e há sim a necessidade. Então, quando a gente coloca, claro que eu também queria tentar funcionar com a casa rodando, foi o que eu mais busquei lá naquela época. Então, eu queria, assim, colocar na mesma moeda, porque quando a gente está dizendo essa questão de expertise, procura, busca, isso eu também busquei, porque você fechar um Palácio das Artes para a obra e ele ficou fechado. A obra foi muito extensa, exatamente pela questão da simultaneidade, não era uma obra liderada, então, pela administração, ela tinha o órgão competente do Estado, que é o DEOP, que é a única coisa hoje que eu te falo que eu tenho total segurança e tranquilidade, porque eu não assinei nenhum tipo de documento referente à obra, isso é do DEOP, é uma obra que se estendeu por um ano e meio, porque teve que ser fechado, duas vezes. E todas as duas vezes, nesse sentido, foram quase quatro meses de fechamento, quando você fala, as duas vezes. Muita coisa mudou daquele período da obra até aqui, de uma obra que eu, pelo menos, estava à frente ali da instituição. Então, aconteceu a questão da boate Kiss, que na época que a gente começou a obra não tinha acontecido. Depois, vêm as novas regulamentações e agora vêm essas questões todas relacionadas a obras e licitações com os olhares dos órgãos de controle que são excessivos agora, principalmente pelo momento que a gente vive. Então, nesse sentido, e aí por experiência, dizendo por experiência, simultaneidade, é inviável, foi tentado, eu pratiquei isso. Então, Palácio das Artes, eu assumo que, no ano de 2014, ele ficou fechado, em janeiro e fevereiro, na minha gestão, para a obra, exatamente para atender essas questões, e a gente conseguiu, prolongando a obra para um período mais do que o necessário, no período da Copa do Mundo, ele também foi fechado, ele não recebeu atividade. A única coisa que, ali, eu vou te dizer que foi uma sorte que, com a Copa do Mundo, a gente esperava uma certa efervescência desse lado cultural e o pessoal migrou muito e optou muito para ir para bares, restaurantes e a busca para aquilo dentro do Palácio das Artes já não tinha adesão, porque a gente abre as bilheterias, as comercializações, tem coisa que acontece com 90 dias de antecedência, 120 dias, 60 dias, tudo depende da escolha do próprio produtor e o senhor sabe muito bem. Então, a gente já tinha visto ali e eu tenho, para mim, o meu relato. Quando a gente coloca um mil do nascimento num grande teatro igual ao Palácio das Artes, você divulga a bilheteria em uma semana e está 100% vendido com um fio de espera. o meu do nascimento fez o último show antes do fechamento com 300 pessoas dentro de um grande teatro que ali é mortal, não é para ninguém. Então, houve sim, a gente busca sempre as estratégias, a viabilidade, nem sempre a gente consegue conquistar conquistar, e a gente tenta fazer com uma maneira responsável, uma maneira que a gente não vai implicar aí nada em relação à vida do cidadão. No Palácio das Artes, houve as questões aí do Corpo de Bombeiros, assim como no Minascentro, tem a questão de colocar a cortina corta-fogo, até porque o Palácio teve reincidência, a mudança da parte elétrica, porque teve um incêndio em 2012, então, recente, lá dentro, por conta de um raio, e aí muitas questões do cabeamento, então, a gente está dentro desse sentido, existe toda uma lógica que ela é feita e que a gente tenta trabalhar para dar segurança para o cidadão usuário. E só te corrigindo, porque não foi... Eu não sugeri de fazer eventos simultaneamente com obras. O que eu sugeri foi a ocupação durante o processo de elaboração, de edital e tal. Não, mas isso é porque até o fechamento que está previsto. E aproveitamento das datas que já tem. Olha, se tem uma data alugada para o dia 20 de novembro, o que impede de alugar para trás, para outubro? E isso não está sendo feito. Não, mas isso hoje está sendo feito. Hoje ela está totalmente tomada até dezembro de 2017. Eu tenho a agenda aqui e ela não está. Hoje, todo mundo, depois que a senhora Érica esteve na Codemig comigo, a gente ligou para cada uma das pessoas, a autorização até o final do ano está sendo com ocupação. Em 2018, a gente colocou já alguns espaços e a gente pôs à disposição, inclusive outros espaços também que são da própria gestão da Codemig e a gente está alocando, porque a gente, o objetivo é realmente no segundo semestre, ele já está aberto. Então, o processo é muito célebre. Como que vai começar a ordem de janeiro se a licitação não foi nem feita? Mas é porque hoje tem... A senhora Érica... O que você está perguntando é isso. Se a licitação demorar um ano, você vai ficar sem agenda um ano? E o plano? O plano de transição? Não. Hoje, a Codemig... Posso falar? Obrigada. Hoje, a Codemig, a gente está saindo, efetivamente, do regime da 8666 e passando para o regime da 3.303. Ela se ampara na 8666, mas ela é diferente, ela tem uma abrangência maior, uma celeridade maior. Então, nós estamos aí entrando num novo regime tem três dias, vai ser alvo disso. Foi uma mudança do governo federal para essas questões, voltando várias questões de amarres dos órgãos competentes. Então, a gente tem algumas questões aí de aditivos de contrato, essas questões são todas colocadas. Mas, quem tiver interesse de pesquisar essa nova lei que está sendo colocada, o BDMG e a Codemig já se aderiram a essa lei e aí ela muda um pouco daquela esfera que a gente estava habituado aí da 8666. Ela dá uma celeridade para alguns casos, mas ela é extremamente mais rigorosa em outras situações. Então, é um momento que a gente vive que é novo, é diferente, é para uma empresa pública, não estamos falando aí do âmbito privado, da administração direta, ela continua com 8666 e aí a gente está conseguindo aí, a gente tem uma série de outras iniciativas que a gente já aproveitou esse ansejo da nova lei para poder soltar as estais, porque a gente vai conseguir fazer as ações com mais celeridade, o range de compras aumentou, então, a mudança da nossa realidade é muito grande. E a gente está se adaptando nessa mudança de realidade também. Vou registrar a presença de Fernanda Erínger de Lacerda, chefe de divisão de captação e suporte à venda Belotor. Vou passar a palavra para o Marcos Valério Rocha, que é da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação. Boa tarde a todos. Bom, tem aquele velho ditado que é impossível fazer omelete sem quebrar os ovos. Eu concordo com... Eu concordo, eu acho que todos concordam com a necessidade evidente da melhora do equipamento. Até vai nos tornar mais competitivos na competição nacional e internacional. Isso é fato. Concordo também que a questão do alinhamento dos interesses de curto prazo dos promotores e que impacta a hotelaria é um caso delicado e tem de ser melhor conduzido. conduzido. E aqui é o momento inicial dessa condução. Agora, uma pergunta. A Codemig, ao definir e muito sabiamente para essa reforma, que já era para ter sido feita, que nunca foi feita em 35 anos de existência do Minas Centro, se foi pensado em adequar a redoma, nós chamamos de redoma, não é? Do Expo Minas, é isso mesmo? Redondo Arena ou Redondo Arena, antes do início das obras, se ela poderia ser melhor aparelhada, transformando ela, evidentemente, num teatro, com palco, com cadeira, com refrigeração, etc. e tal, auditório, enfim, um auditório que pudesse amenizar esse período de transição tão necessário e que ele se inicie o mais rápido possível e nos entregue ao setor do turismo de eventos um equipamento que vá nos dar condições de realmente sair do discurso de sermos uma cidade destinada e qualificada para o turismo de eventos e que se torne efetivamente isso. A minha fala é essa, e eu agradeço. e a sua resposta se isso foi interessante. Não, na realidade, a gente escutou muito o setor em relação ao próprio Redondo, o próprio Chaolin teve com o doutor Marco Antônio, a gente levantou algumas premissas e aí, hoje, se pensa numa melhoria para o Redondo, sim, o doutor Marco Antônio dá essa atribuição de a gente estudar e como equipar. Dentro daquilo que o setor passa para nós, teria que ter algumas intervenções que são muito significativas. O próprio presidente do Convention pela Panda esteve com a gente lá também. Então, a gente enxerga para adequar para grandes shows, para grandes iniciativas, muita coisa que foi solicitada é uma intervenção muito grande. Aquilo que a gente consegue já colocar em prática o que tem feito, porque, às vezes, era uma relação de um muro para poder chegar a uma carreta mais próxima, melhorar a montagem e ser mais efetivo. Essas iniciativas a gente já vem praticando e o Dr. McAntoni é muito sensível a elas, que acham que o Redondo pode, sim, ser melhor aproveitado. Ele exige muito da equipe algumas outras análises em relação para viabilizar aquele espaço e que ele seja de uma maneira independente uma oportunidade também. Dentro aí, focado naquilo que a gente experimenta, a gente sabe que, muita coisa, o produtor tem um custo adicional, principalmente custo de montagem, sonorização. Então, a gente também tem pensado em plataformas daquilo que facilita a vida do empreendedor para ser absorvido e ele ser um espaço que seja mais tecnologicamente acessível para o próprio produtor, para que ele não desista de fazer uma iniciativa, porque o custo da montagem fica elevado. O custo de todo equipamento e aparelhagem. hoje, eu gosto muito de ressaltar o redondo, ele nem se complementa. Você vai fazer um show, você não consegue comprar a complementação do que é necessário. Na realidade, você tem que colocar toda a infraestrutura, sonorização e equipação e, principalmente, iluminatécnico de qualquer tipo de evento. Então, a gente fica nessa expectativa de apresentar algumas melhoras ao longo, até o final do ano de 2018, exatamente com o objetivo de facilitar a vida do empreendedor e para cair um pouco nos custos da própria produção que tem. Agradeço a participação mais uma vez do Fernando. Transfiro a palavra nesse momento para o senhor João Teixeira Filho. Boa tarde a todos. Agradeço aí ao Fred a oportunidade, cumprimento toda a mesa, os amigos aqui presentes. Nós, também, do setor de bufês, ficamos realmente surpresos quando a notícia chegou da forma que ela veio. É muito preocupante, principalmente, na situação atual que está o mercado e uma necessidade de recuperação das empresas. Isso vem atrapalhar as perspectivas que o mercado nos apresenta. Logicamente, que todos os riscos que estão sendo apresentados, não se pode concorrer com isso para que colocarem em risco aqueles que estão contratando os espaços, naturalmente, que não é esse o objetivo. Não queremos transformar ou repetir tragédias que estão sendo anunciadas e que ocorrem que a gente pode evitar. Aquele prédio, como se disse, é um prédio tombado e, se uma estrutura de 35 anos, com a fiação de pano, como foi citado aqui, sem querer entrar na parte técnica, mexer no ar-condicionado, mexer na parte elétrica, mexer no telhado e, talvez, na parte do mobiliário, essa parte elétrica, essa parte de ar-condicionado, provavelmente, vai ser feita toda em paralelo e externa. Ela não seria, hoje, talvez, uma obra para ser feita de forma embutida, como foi na época da concepção da construção. Sendo assim, é provável, é possível que seja projetado para se fazer de forma externa, podendo, talvez, ser feito em etapas, em paralelo, porque, em cada momento, você vai substituindo e, simplesmente, anulando aquilo que existia e substituindo para aquele novo que está entrando e com a condição técnica nova. Estou falando de condições técnicas de estudos, que não cabem à minha área, mas, tentando colocar alguma coisa que possa ajudar, como ainda não está definido todo o projeto de obras, isso pode fazer com que haja algum trabalho paralelo e que evite a paralisação total. Mas, a gente quer continuar pensando e avaliando com todos que estão aqui de todo de todo o trade que a gente está para trabalhar e tem capacidade de demonstrar que o... a parte do turismo, de eventos, esse turismo de negócios, ele vai representar, junto com a gastronomia, uma grande parcela da recuperação de Minas Gerais que é necessária e que está sendo prevista. Não tem dúvida disso que nós temos todos tão muito bem preparados para isso e, por isso, vem esse choque no momento em que estamos precisando de recuperação e que, no mínimo, na parte econômica pode-se começar a observar alguns sinais que levem a gente a pensar de uma forma mais otimista. Por isso, esse choque, essa forma de tentar que seja previsto realmente projetos, fases, etapas, para que a gente sinta efetivamente que o tempo vai ser tão curto ou possível, mas que proporcione que a obra venha a partir daí e ser com o máximo de segurança que se espera. Então, esse seria o posicionamento da área de bifes e apoiando, estando junto com todos que estão aqui e que tenham interesse que a coisa aconteça e aconteça com o máximo de celeridade possível. Muito obrigado. Vamos ouvir o Dom Gustavo Arraes da CETUR. Ele está aí? Ah, perdão. Bem, boa tarde a todos. Primeiro, eu queria falar para o nosso deputado Fred, que eu concordo com suas palavras e acho que todo gestor público, ex-gestor ou gestor, tem que aceitar crítica, tem que aceitar o contraditório e tem que explicar para a população. Ele é gestor público, já diz o nome é público. E não pode se ofender porque discordamos da pessoa ou criticamos ou não concordamos. Então, isso a gente faz o dia inteiro na CETUR ou quem trabalhou em órgão público. Então, eu falo isso também para os meus amigos e colegas aqui porque a minha posição é um pouco diferente. Mas, vou começar concordando com o senhor Marco Antônio. Eu estive lá com o pessoal que queria o Minacentro e eu nem vou dizer com as suas palavras que eles se referiram ao Minacentro. péssimo, terrível e foi uma lista de que Deus do céu que equipamento é esse. Como diz fios encapados com tecido que é coisa que mais pegue fogo do que isso. Pior do que isso só se enveltasse os fios em querosene. Mas, bem, a turma que foi lá diz que com 15 milhões não reforma de jeito nenhum. Que é no mínimo 40. Se eles querem gastar 40 é porque o equipamento não está apropriado para outro. Bem, só queria reforçar isso. Dizer só o minha fala que eu já preveni que vai ser um pouco crítica. O Anderson aqui atrás, meu amigo, me procurou e falou Gustavo, a gente tem que fazer um folder para o Convention Bureau é Anderson, ele me explicou lá o projeto, mas são quantos? São 10, 15 mil folders. Olha Anderson, isso aí custa 15 mil reais. Junta lá os hoteleiros, cada um dá 100 contos e faz o folder. Não, não, a turma não dá 50 reais de jeito nenhum. Nem se eu balançar não cai uma moeda. Bom Anderson, é, então, me ajuda, vou tentar ajudar. aí, moral da história, vem o, a Patrícia da BH, está, queria fazer um folder, folder, Patrícia, 180 hotéis, você vem fazer folder? Será que 180 hoteleiros não junta 100 reais cada um para fazer um folder? Não junta, Gustavo, não junta. Demos o dinheiro, não conseguiu realizar, devolveu direitinho, com juros, tudo certinho. aí, vem o nosso amigo Eugênio, está, preciso fazer lá o material. Ô, Eugênio, turma, ela não junta 50 reais, uma pizza sem cerveja? Não, não junta, não junta 50 conto, de cada um. Então, moral da história, é, eu que, senta aqui, Paulinho, eu queria, sinceramente, saber, não é agressão, não é nada, dos 20 hotéis que fecharam, quantos que eles, quanto que eles aportaram no Conveixo Birô e na BH? Quanto? Só deixa eu terminar. hotel à porta, só um minutinho, deixa eu terminar. que o seu hotel à porta, lá no Conveixo Birô de Monte Verde. Eu, mil reais todo mês, você está, você não sabe, está vendo, você não sabe, você não sabe, está falando que não sabe. No Minas, em Monte Verde, nós temos uma associação, seu deputado, com 182 associados, e nós arrecadamos 35 a 40 mil por mês, e o meu hotel dá mil reais todo mês, e eu lhe entrego os recibos amanhã cedo do pagamento mensal de mil reais por mês. Todos os hotéis, o menor hotel de Monte Verde dá 250, 300 reais todo mês. Nós temos um motor de venda, temos quatro, cinco pessoas trabalhando, entram segunda-feira às oito da manhã, meio-dia, sábado ao meio-dia para de vender. Então, bem, se vocês também concordam que não precisa colaborar e que o hotel não tem que sustentar o convêncio ou o birô, tudo bem também. Estou dando minha ideia e volto a dizer, não sou dando a verdade, estou dando a minha ideia, a minha pensamento. Agora, deputado, Fred, pelo amor de Deus, será que os hoteleiros aqui, são amigos, sou hoteleiro também, hoteleiro, Marcos Valério, hoteleiro, todo mundo colaborou. O Ecodemig vai fazer um centro de eventos lá em Monte Verde, são 20 milhões, estão dando 10 e os hoteleiros estão colocando mais 10 milhões de reais em cotas, em cotas. então, eu gostaria de saber aonde está o motor de venda de Belo Horizonte. Cadê o motor? Cadê o Convention Bureau? Anderson, mas você está aqui sozinho? Pois é, eu estou sozinho, tem a mocinha lá na frente e eu. Para lotar, Belo Horizonte tem um brigando. Um brigando. Fora os quatro que trabalham com a gente, nós temos uma assessoria de imprensa contratada e um NKT contratado. e por isso colocamos 8 mil pessoas lá e ninguém lá tem choração por conta de falta de hospedagem. Deputado, turismo é mercado, é produto, tem que vender. Todo mundo conhece o Bradesco, tem anúncio todo santo dia na televisão. iPhone faz propaganda, alguém precisa, quem não conhece iPhone, mas foi propaganda. Cadê a propaganda e o motor de venda de Belo Horizonte? É setor, é ministério, é a prefeitura, é a Belotur que dê o Convention Bureau com 180 e poucos hotéis, cada um dando um mísero 50 reais para fazer um folder. Então, não é uma crítica, gente. Não estou aqui querendo cutucar ninguém, mas parem para pensar, para para pensar, gente. Se não é a hora de setor ser um parceiro, ministério, um parceiro, Belotur, um parceiro, e não levar a situação. Ajudar numa feira, colaborar com o folder, fazer a reforma de alguma coisa, mas não fazer o motor de venda de vocês. Você sabe que não dá certo, há 200 anos não dá certo e não vai dar certo. Ponto. O que aconteceu? Segundo este empresário, a diária dos hotéis que eram baratas, Roberto, e falaram que o que eles ganham no evento é a comissão sobre hospedagem. E como o hotel está barato, a comissão não compensa. Então, eles não vêm para cá também com o agravante das diárias serem baratas e a comissão ser pequena, porque a diária está barata. então, fica aqui minha sugestão, vamos todo mundo colocar nossa deputada, que me deu uma emenda uma vez, que eu sou agradecido, que se faça um convention birô forte, um convention birô de verdade mesmo, um ABIH de verdade, com funcionários, segunda a sexta, vendendo Belo Horizonte, participando de feira, fazendo material, não é 10 mil folderzinho para distribuir, sabe Deus aonde esses 10 mil folderzinho? Como se 10 mil folderzinho fosse encher Belo Horizonte. Está bom, sei lá, deve ter alguma coisa lá no folder que faça a pessoa vir, mas é uma sugestão construtiva que montem o motor de venda de Belo Horizonte de verdade, que os hotéis aportem recursos não milionários, mil reais, 500 reais, de 180 e poucos, gere recurso e lote Belo Horizonte e a gente não precisa falar tanto assim de espaço de convenção. Obrigado. Secretário Gustavo, você disse agora, só um minuto, inferno. É o que eu gostaria de dizer. A questão é que o que você falou aqui são para as pessoas erradas, porque são as pessoas que estão aqui, e o Paulinho sabe disso, a Érica sabe, e eu faço das suas as minhas palavras, que carregam o piano, porque eu sei que quer ser presidente de entidade de classe. Na hora de contribuir, na hora de trabalhar, reclamar, muita gente bate na porta da Érica, do Paulinho e de outros presidentes de sindicato, do Zé Aparecido, que já foi presidente da VH, mas na hora de você unir a classe, do Shaolin, que preside a entidade, mas na hora dele, para reclamar, eu tenho certeza que todo mundo vai lá na Érica, porque está acontecendo, mas na hora de fazer, realmente, então, eu gostaria até de conhecer a sua entidade da Emonte Víde, porque é a primeira entidade de classe que eu vejo realmente que ela trabalhe em conjunto e realmente trabalhe, porque essa ideia que os hotéis, que toda a cadeia produtiva do setor de turismo de Belo Horizonte se unam para participar efetivamente, para investir naquilo que vai trazer retorno para eles, naturalmente, aquela proposta do Castelo Branco de que vão, essas garantias que vão ocupar, isso na entidade nenhuma pode assinar, da mesma maneira que ele tem as restrições, nenhuma entidade vai garantir que vai ocupar 50, 40 ou 10% de um espaço de evento, mas fica aqui, faz, Sousa, você falou o que eu gostaria de dizer, entendeu? A participação maior das entidades, mas quem está aqui são realmente as pessoas que carregam o piano, conheço a história do Paulinho na frente do IBH, da Érica, do José Parici, de tantos outros, do Shaolin, de tantos outros que estão aqui, que realmente ficam realmente isolados, eles não conseguem unir a categoria, e qualquer entidade de classe, eles não conseguem unir a classe deles num projeto maior, então, eu acho que eles têm que sair daqui, chamar, falar, nós queremos sobreviver, então, nós temos que estar juntos, e se tiver que pôr dinheiro e investir, tem que ser todo mundo. Então, eu vou lá conhecer, eu vou lá conhecer a sua entidade, Monte Verde, para mim, como entidade de classe, só para registrar a presença aqui da deputada federal, João Moraes, que está aqui nos prestigiamos, muito obrigado. Sr. Presidente, gostaria também de fazer um registro? o senhor está certo, exatamente isso, todo mundo aqui carrega o piano, não falei para quem está aqui, mas a entidade tem que entender isso, os hoteleiros têm que entender que eles têm que ajudar a carregar o piano, porque quem vai sofrer com isso são eles mesmos. Deputado. A gente tem a sorte de ter do outro lado uma cidadezinha, vagabundo. Não, não, não é assim, não, não é não, Beixar. Olha, você pode... Beixar, você pode entender de tudo, menos de Monte Verde, deixa Monte Verde comigo que eu nasci lá. Vamos ver o Fred Costa. Só um minutinho, eu gostaria de fazer uma ressalva com relação ao subsecretário de Turismo. Primeiramente, eu gostei da novidade sobre os 10 milhões que estão indo para Monte Verde, o secretário na gestão, levando recursos para onde ele exerce a sua profissão. Vamos ficar bem atentos a esses recursos que estão saindo do Estado para lá. não é nada pessoal com relação ao Convention Bureau, a qual eu passei como presidente, não é nada pessoal com relação à BIH, mas eu durmo com a mensagem dele no Facebook da BIH Minas Gerais, da seguinte maneira. Olha a postura de um ente público. Ué, por que não reformou quando era secretária de Turismo? Deixou-se acabar o Minas Centro em Túlios e vem reclamar agora? Estranho, não é? Quando era da Setur, não trocou um parafuso, não trocou um carpete e agora vem reclamar com tanta braveza, no mínimo estranho. Mal informado o que o senhor é. As reformas são cabíveis da Codemig. A Secretaria de Estado e Turismo, com o qual o senhor é servido hoje, não tem nenhuma influência nos centros de convenção. E, por favor, não faça isso com a Setur. Ela precisa de gestores respeitosos. Só o registro. Depois, não, Fred, depois vamos passar para responder. Quero aqui citar mais uma vez a presença do Felipe, conhecido carinhosamente como o Filipão e registrar. O vereador Leão Burgues pediu para que fizesse o registro. Ele não se faz presente por força de reunião ordinária na Câmara Municipal. Pediu que o seu chefe de gabinete viesse, está muito bem representado e está conosco, irmanado de um mesmo sentimento. Eu vou passar para a doutora Fernanda, que ela vai responder uma pergunta e depois nós vamos ouvir o Zito. Está bom? É só o seu posicionamento, quando você falou do âmbito técnico. Eu não sou, eu te confesso assim, eu tenho uma prática técnica, eu tenho só um ano de escola de engenharia, então, também não vou me furtar sem falar assim, eu entendo. Eu vou te falar da minha experiência ainda como ver gestora e à frente da Fundação Clóvis Salgado. Quando a gente foi fazer, a gente fez um fechamento, aí eu coloquei que foi o fechamento do Palácio das Artes e a gente trabalhou nisso, mas a gente também fechou a Serraria Souza Pinto. A Serraria, ela ficou seis meses fechada, exatamente por essas intervenções que se faziam necessárias. Então, quando a gente entra na parte hidráulica, elétrica, e eu falo porque eu mesmo sou uma profissional com o intuito da realização, então, a gente fica muito afobada em relação a entregar, terminar, deixar a nossa marca, fazer um trabalho bem feito e devolver para a população. Na Serraria, então, quando a gente fala de telhado, eu reformei telhado, eu coloquei caixa d'água em Serraria, eu troquei parte elétrica. As questões dessas edificações, e aí, assim, no Palácio das Artes, a gente tinha um norte, porque havia tido aquele incêndio e ele foi reformado em 1991 e, desde então, ele não tinha tido nenhum tipo de reforma, mas também era uma fiação elétrica de pano que foi chamada a nossa atenção e a Serraria também, ela não tinha todo um sistema de cabeamento elétrico que levava o possível incêndio e o corpo de bombeiros. Ele salientou, foi trabalhada a questão orçamentária igual a gente está fazendo hoje com o Minas Centro para que fosse fechado e ali a gente trabalhar. a parte hidráulica elétrica e um pouco do telhado, que é reparo de telhado às duas instituições, eu não conseguia fazer, elas eram feitas paralelamente, uma coisa, não tinha que esperar uma começar para terminar a outra. Sendo uma edificação tombada, até o Minas Centro tem um grau de tombamento um pouco mais leve que o grau do tombamento, mas que é complicado, a gente fez esse tipo de trabalho, foi simultâneo, mas não teve como não parar. Então, na Serraria a gente colocou duas caixas d'água com um total de 30 mil litros de água, são pedidos que são feitos exatamente por essas partes hidráulicas muito mais antigas e que tinham tido reformas só na década de 80, 90. A parte elétrica houve um problema que aí já foi passar, foi anterior, mas principalmente quando o próprio montador colocava, vinha fazer as montagens dos eventos, uma pessoa perdeu a mão ali por conta de um choque elétrico e aquele cabeamento que não fazia e deu um curto que podia ter levado a algo superior. Então, a gente vem aí trabalhando a parte do telhado, a parte do telhado, ela teve que ser mexida um pouquinho na Serraria porque logo quando a gente licitou a obra, ela veio, ela tinha o mesmo elemento da Boate Kiss lá do Sul, foi também, foi num momento ali que a gente estava, que era uma coisa natural aquele tipo de material utilizado em casos de espetáculos, a gente via com uma certa frequência, mas é o que eu digo, não teve, a gente tinha esse afã tentar fazer, fazer, abrir um buraco, fazer e infelizmente isso a gente consegue fazer paralelo para fazer mais objetivo, mas não dava para fazer externo ou alheio ou isso, até porque muita coisa se entranha nas paredes e a gente tem que buscar essa solução que o modelante eu vou dar um minuto para o Zé aparecer, depois eu vou passar a palavra para o Zé. Obrigado, um minuto, Zé. Apenas uma questão de ordem, com todo respeito ao representante da Codemir, o que nós estamos querendo ouvir, não existe nenhuma dúvida que o Minacentro precisa parar e ser reformado, isso é ponto pacífico, é uma questão até de bom senso, porque ele está correndo o risco de cair na cabeça das pessoas, o que nós estamos querendo saber é o seguinte, enquanto ele estiver fechado, o que que os responsáveis pelo Minacentro vai fazer com os organizadores de eventos, porque virar para eles e falar assim, olha, o Minacentro está fechado e vai embora de Belo Horizonte, não resolve. Olha, é um negócio tão simples, eu acho que até nem precisava de uma audiência pública para isso, é uma organização mínima do gestor do Minacentro para não perder os eventos que Belo Horizonte tem durante o período que estiver reformando, não se discute se tem ou não tem, tem que reformar o Minacentro, é evidente. Sr. José Perecido, é só essa, eu não me furtei, é que a senhora Érica é a minha testemunha, eu coloquei os meus telefones pessoais à disposição dela, ela consegue me encontrar a qualquer horário, a equipe já está toda mobilizada e hoje é aquilo que a gente está colocando. Cada um a gente telefonou, ela veio até a Codemig, ela foi ouvida, no momento que ela foi ouvida, a gente já fez o plano de ação, que era entrar em contato com aqueles e principalmente com essa ideia da comunicação igual que o nosso presidente colocou, aonde que não estava dando certo, o que que dava certo, a gente entrou em contato com cada um e cada um agora, eu coloquei a minha diretoria, a minha pessoa à disposição para a gente dar o melhor tratamento e acertá-los dentro dos nossos equipamentos e em conjunto porque a gente tem essas... Exatamente, é fazer com que o mundo dos eventos, quem organiza eventos, tome conhecimento, olha, nós estamos fazendo uma reforma para deixar ele impecável, mas enquanto reforma nós oferecemos isso, é só isso. Muito obrigado. Isso está à disposição aqui das instituições. Ali fora, conversando com o Filipão, alguém, eu sou um freguês assíduo do tal de Hospital Filistro Roxo, você já fez aquele porcaria de hospital fechado, quando fez aquela reforma que fez, ah, tem mais, tem o Mater Dei, tem o Madre Tereza lá em cima, esses hospitazinhos que tem CTI, tem tudo, algum fechou para fazer a reforma? Essa é a pergunta. O que subentende-se que está se tentando chegar a um bom senso é que devemos trabalhar em conjunto, porque vai ser muito mais fácil falar para a universidade que tem curso de turismo para fechar que não vai ter emprego para os meninos. E eu mandar meus funcionários embora, a Érica, mandar embora, nós fechamos o hotel e falamos, vocês vão fazer o seguinte, vão fazer evento lá do Ceará, entendeu? Ou faz lá na Bahia, com o filho do Antônio Carlos Magalhães, que deve ser um bom governador, sei lá como é que é, mas aqui não dá para fazer o que nós não temos onde fazer. Muito obrigado, Paulinho, vou passar a palavra para o Zito, que também é diretor da Codemig, suas considerações. Boa tarde, amigos, boa tarde, amigas. Ao nosso novo presidente, deputado Roberto, ao nosso amigo, deputado Fred, tem para mim aqui que talvez a nossa audiência chegou ao momento assim de máxima maturidade, quando o nosso presidente ao dirigir aqui a vocês e ao ouvir atentamente todos, chegou uma proposta, me parece, deputado Fred Costa, bastante madura. Penso, amigos, que nós não estamos quando um problema aqui é de ordem de conteúdo. o governo condirige a essa audiência e trata aqui de ouvir todos os empresários e empresárias. Eu, basicamente, conheço todos, convivi com vocês ao longo de três anos. Nós aprendemos a conhecer um pouquinho melhor essa cadeia produtiva, o seu alcance, a sua pujança e o seu lugar na economia moderna. portanto, o governo Fernando Pimentel, através da Codemig, não poderia ser diferente na audiência pública se isso não presidir o nosso raciocínio e, portanto, as nossas ações. Aqui mesmo, o nosso presidente foi feliz ao discorrer uma série de ações em todo o Estado, todas elas na pauta turismo da indústria criativa, convergindo para um melhor salto na nossa economia e, valorizando, portanto, a nossa famosa economia limpa. Portanto, o que está em debate é uma questão de forma, não é o conteúdo. Então, o que fazer, e o Zé pergunta, e agora? Penso que a pergunta ou a proposta concluída concluída é uma maturidade do nosso debate, vamos ouvir um pouco mais e, portanto, foi aprovada aqui uma comissão. De repente, nós estamos nesse momento achando que, tecnicamente, não é possível fazer a obra com ele aberto. Perfeito? Perfeito? É uma tendência e a academia que tem esse conceito. Mas vamos, então, conversar? porque se o conteúdo é que preside e é ele que manda, você não dá para, então, na lógica de todos nós, se for para trazer prejuízo cabável, profundo, a ponto de fechar mercado, ora, amigos e amigas, conforme disse o nosso presidente, o Marco Antônio, não é o governador Pimetel que vai ter essa insensibilidade. Portanto, ele saiu daqui com essa maturidade e com essa visão. vamos conversar um pouco mais. Por isso, então, que eu saio daqui com essa visão otimista de que prestamos aqui, presidente, um bom trabalho, serviços aos nossos empresários e às nossas empresárias, que a rigor é que cuida mais e bem de Minas. Por isso, então, que a Codemig, pela sua pujança, a sua responsabilidade histórica e profunda, não poderia deixar de estar aqui para debater tudo isso. Vocês conhecem bem essa empresa, ela vai exatamente da mineração, passando pela indústria criativa, está aqui a nossa diretora Fernanda, e a alta tecnologia, exatamente para cuidar mais e melhor da economia mineira. Por isso que a pauta turismo está em nossa pauta. É uma prioridade do nosso governo, portanto, é também uma prioridade de nosso presidente da economia, Marco Tônio Cacelo Branco. A questão é o que equacionar melhor diante do impasse. E eu brinquei com ele. Presidente, nessa hora, é bom dizer por todo o nosso trade, o nosso time de empresário, o nosso time de talentos, a reforma domina a ser, portanto, o nosso xodó, aquele glamour de arquitetura é para relançar a nossa cadeia produtiva e não para prejudicar a nossa cadeia produtiva. Por isso, eu saio daqui com otimismo de que nós vamos buscar a melhor solução. Obrigado, presidente, pela oportunidade. Muito obrigado, Zito. Não poderia deixar de passar a palavra para a nossa deputada federal, João Moraes, que está aqui prestigiando a nossa comissão. Obrigada, deputado Roberto. Andrade, eu só queria fazer dois registros. Em primeiro lugar, porque quem chega atrasado no casamento só pode jogar arroz nos noivos e não gastar um pouco mais de tempo. Queria fazer esses dois registros. Em primeiro lugar, a satisfação de ver todo o trade de turismo batalhando por um setor da economia que é pouco valorizado, sempre foi pouco visibilizado e eu sinto que a gente está num novo momento o trade investindo para arrancar uma pactuação para um momento difícil. É um momento de transição, que é um projeto que reforça perspectivamente o turismo no futuro, mas que precisa de uma parceria para que todo o setor do turismo possa ter essa parceria. Eu escutei as palavras da diretora Fernanda, do Zito, e sinto que o Zé Aparecido sintetizou a angústia, mas também a constatação de que o que eles querem é que está sendo apresentado aqui, que é uma pactuação de uma intermediação da academia para esta fase de transição dura, difícil, não só no Brasil, não só pela tradição das dificuldades que o turismo enfrenta para apoio institucional, mas também porque o momento é muito difícil e duro. Queria cumprimentar a presidente e dar os parabéns a todo o setor turístico. Muito obrigado, deputada João, é um prazer recebê-la aqui na nossa comissão. E antes de encerrarmos... parabéns em nome do Brasil. Muito obrigado. O governo de Vídeo, a nossa querida deputada, que nós acompanhamos ela, bem com a turminha ligada ao turismo lá em Brasília. Continua assim, deputada, defender a nossa vida geral e o nosso país. Parabéns. Eu vou passar por um minuto a palavra para o Anderson, do CDL, que ele quer fazer uma pergunta e depois a gente vamos encerrar a nossa reunião. Bom, aqui não é uma pergunta, Roberto, obrigado pelo espaço. Só para, representando aqui a CDLBH... Desculpando, CDLBH. Caracterizar que a CDLBH, ela acredita na potencialidade da cadeia produtiva do turismo, vem trabalhando em prol dela, ela é hoje talvez a maior força de geração de emprego e renda na região metropolitana de Belo Horizonte. Nós enviamos um ofício para o governador, acho importante registrar isso, enfatizando, uma, preocupação com relação ao período de tempo da obra e, dois, que eu acho que é fundamental e se perdeu aqui nesse momento, é com relação à destinação pós-reforma, manutenção de todo o espaço como o espaço para o centro de convenções para o Horizonte. a gente não tem como partir ou colocar museu ou outra coisa nesse sentido. Ali é um espaço fundamental, é hoje prioritário para Belo Horizonte e a gente precisa de ter essa definição muito clara porque, querendo ou não, é um centro de congressos fundamental com posição, localização estratégica no centro da cidade, perto do maior atrativo de fluxo de turismo que o mercado central. Então, acho que a gente tem que ter clareza dessa manutenção do total do espaço hoje. Então, quando se fala muito em reforma, tem que buscar uma estratégia de como melhorar o Minacentro para que ele seja o melhor centro de eventos, o melhor centro de congressos e não buscar a destinação para qualquer outro tipo de atuação turística. Muito bem, Anderson, e eu concordo com você plenamente, como disse aqui na presença do Marco Antônio, e ele falou, eu preciso de garantias, que seja PPP, privatização, eu acho que aquele espaço aí é a posição minha como presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico aqui dessa Assembleia, é que todo aquele espaço, que se reforme primeiro as partes hoje que são mais demandadas, mas que as outras, o segundo, o terceiro andar, serão todos eles destinados a evento, apesar de termos outros espaços, termos a Expo Amina, que talvez outro tipo de evento, outros auditórios, tem que ser estudado, inclusive, junto com os representantes do setor de turismo. Mas, dessa posição de defender isso, doutor Fernando, agradeço a sua presença, suas colocações, você sempre muito disponível lá na diretoria da Codemiga, mas dessa posição de que não se abri mão, de que aquele espaço, que seja daqui a seis meses, um ano, dois anos, ele seja destinado exclusivamente para a realização de eventos, que a gente não pode perder essa nossa vocação em um metro quadrado de um espaço para a realização de eventos em Belo Horizonte. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, dos convidados e do público presente e convoco os membros para a próxima reunião ordinária, dia 9, terça-feira, agora, às 15 horas, com a finalidade de debater com o presidente da USE Minas as ações e o plano de investimento da empresa para o próximo ano. Determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigada. Obrigada. E aí 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 E aí